Música Boa noite senhoras e senhores, sejam muito bem vindos a última sessão de O Segredo na Floresta Uma última vez a gente vai se juntar aqui pra contar essa história de investigação e terror Um RPG, caso você não conheça, é um tipo de jogo onde o objetivo é criar uma história interessante Eu sou o narrador dessa história, eu interpreto todo o universo, os personagens dentro dele E os meus amigos são os protagonistas dessa história Eles são responsáveis por lidar com os problemas que eu jogo pra cima deles e com todos os conflitos Foi uma longa jornada até aqui e eu não vim sozinho, eu tava sempre com eles Como estamos senhoras e senhores? Oi! Olá amigos, boa noite Como estamos? Tudo bom? Boa noite Melhor agora Eles decidiram fazer uma surpresa hoje pra vocês e todos eles vieram de cosplay Eu infelizmente não tenho como fazer cosplay porque eu não posso vir de mundo inteiro Mas eu tô com o meu carne e sal em mim, então já conta de certa forma Eu não consigo mostrar, oi carne e sal Como é que vocês vão se sentindo? Onde é que tu comprou? Em o segredo na floresta.com.br Moletão inclusive, esse é um dos anúncios Vamos enganchar antes da gente conversar Já se enganchou, a gente puxa Tinha esgotado os moletons, mas eu enchi muito o saco e pedi pra eles reestocarem logo Então nesse momento já estão reestocados os moletons na loja Você pode ir lá comprar se você queria algum que tinha esgotado Eles estão todos de volta Dito isso, eu tô muito feliz e muito ansioso como vocês estão Eu tô nervoso Eu tô muito nervoso Minha mão tá suada já Vai ser uma aventura muito louca Eu achei tão bonitinho Mano, todos os cosplays ficaram muito mais legais que eu esperava Quando vocês começaram a dar a ideia de fazer cosplay Eu não achei que ia ficar tão legal assim Ficou muito bom Olha o cabelinho do calango, mano O cabelinho cortou Muito bom, velho Quero deixar claro que eu mesmo cortei Por isso que tá bom ou ruim Depende do ponto de vista Parece que tá bom É, o meu cortei também O meu vou ter que abaixar minha barba eventualmente Porque ela tá muito caindo É isso Chegamos no fim De O Cegredo na Floresta Hoje A gente acaba com tudo Muito obrigado Antes da gente começar Eu já queria agradecer a vocês, jogadores Por terem feito isso Uma experiência tão legal Nossa senhora Eu tô muito emocionado Foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida Se não a que eu mais gostei de fazer na minha vida inteira Então eu tô muito feliz Que a gente vai poder concluir isso juntos Dito isso Vamos Uma última vez Pra abertura E quando a gente voltar A gente vai direto Pro mundo De O Cegredo na Floresta O Cegredo na Floresta O Cegredo na Floresta Foi uma longa jornada Até aqui Um jornalista Um jornalista Uma cientista forense Um dublê Um hacker Um ginasta E um guitarrista Esse grupo não faz nem se sentir nenhum Vocês sofreram muito Vocês perderam amigos Família Mas vocês também ganharam Uma família nova Juntos Vocês iniciaram a investigação Em busca da equipe Kelvin Uma equipe experiente Da ordem que vocês fazem parte Que desapareceu no Rio Grande do Sul Perseguindo evidências Ao redor de um misterioso Símbolo espiral Chegando Na cidade de Carpazinha Vocês conheceram A gangue Dos Galdérios Abutres Que são motoqueiros locais Que a princípio Pareciam muito brutos E agressivos Mas na verdade Eles escondiam Um grande coração Conhecer eles Fez com que vocês Fossem parar em um sanatório Onde vocês descobriram Que há mais de 100 anos Duas mulheres De alguma forma inexplicável Já haviam sido expostas A esse mesmo símbolo Durante essa investigação O Tiago Foi capturado Por uma enorme aranha Com esse símbolo Marcado nela E ele foi utilizado Como uma fonte de energia Por ela Fazendo com que ela crescesse E tomasse proporções gigantescas O Christopher Pai do César Sacrificou a própria vida Pulando em cima Dessa aranha Para salvar a mente Do Tiago No processo Seguindo essa investigação Numa casa abandonada Na floresta Vocês encontraram Registros De um grupo de cientistas Que estava realizando Experimentos Com esse símbolo espiral E tiveram que lidar Com o resultado disso Vocês conseguiram Derrotar o Carnessal Preto Da morte Mas não sem um custo Todos os membros Da gangue Dos Galderos Abutres Incluindo o líder Brulho Foram brutalmente assassinados Restando só o Arthur O filho do Brulho O filho do Brulho Que decidiu se juntar As investigações Em nome da gangue dele No porão dessa casa No corpo de um homem Insano Vocês encontraram Um mapa Pra uma caverna No meio da floresta A caverna aqui De algum jeito Fez aquelas mulheres Terem uma visão do futuro Há mais de 100 anos atrás Seguindo esse mapa Buscando essa caverna Vocês se depararam Com um velarejo inteiro Escondido dentro da floresta Chamado Santo Berço Onde todos os habitantes Tinham a pele acinzentada E os olhos completamente pretos Depois de chegar em Santo Berço Vários assassinatos Começaram a acontecer Sempre de alguma maneira Relacionados a esse símbolo espiral Vocês então Finalmente descobriram a verdade O porteiro Que é o filho do líder da cidade Tava só tentando Livrar os amigos dele Da dor que eles podiam sofrer Quando o parasita de dimensões Escondido no centro da cidade For destruído O tempo em Santo Berço Passa em uma velocidade diferente Um ano em Santo Berço É um dia No mundo normal E essa distorção de tempo É alimentada Com mananciais Pessoas presas em celas brancas Por toda a sua vida Tendo toda a vida potencial Delas Parasitada Por esse símbolo O porteiro Era um desses mananciais Quando era criança E ele quer livrar Todos os irmãos dele Dessa tortura Que eles nem sabem Que estão vivendo Mas pra chegar no centro Do labirinto infinito Um sacrifício Precisou ser feito Todos que estiverem conectados Ao Santo Berço Vão perecer Quando ele for destruído E o Tiago Precisou marcar o símbolo espiral No próprio corpo Pra atravessar o labirinto Enquanto o porteiro Sacrificou a própria vida Pra causar uma distração Permitindo que a equipe E Conseguisse entrar na caverna Agora Enquanto O Tiago Tenta resistir Ao poder do símbolo A mente dele Tá lentamente Se apagando Dentro da caverna Vocês encontraram Kenan Thomas Um membro Da equipe Kelvin Que vocês estavam procurando Desde o começo Que passou 36 anos Preso Dentro dessa cela Ele revela Que o Miguel Cariad Outro membro da equipe Que vocês estavam procurando E que também tinha desaparecido Na verdade Tinha traído A própria equipe E ele se tornou o ferreiro O líder de Santo Berço Vocês veem parados Numa cela branca Que manteve Kenan Por inúmeros anos Um som Ecoa Pelas paredes da caverna Tudo Tudo Que escoou Ludo preto Peraí Ah Kenan Oi Se tudo o que você disse É verdade Eu vou acreditar Que é verdade Não, é verdade Tenho certeza Eu consigo lembrar as coisas Se tudo isso Que você disse É verdade Eles quatro Já possuem forma de lucídio Eles já estão expostos A hipnose espiral Há muito tempo E eu não sei porque Eu não ganho minha forma ainda Mas Isso significa que Das duas coisas Ou o Miguel se rendeu A hipnose espiral E se tornou um deles Ou Eu olho pro Thiago Foi o símbolo no peito dele Que fez isso Eu não quero bater na gente Eu não quero bater na gente não, né Thiago Claro que não Eu só quero que a gente chegue logo Mas Liz Você tentou se transformar em Lusídia? Eu não quero Eu não vou Ok Mas Gente Vocês terem uma forma de lucídio Pode significar que Na hora que a gente tentar destruir esse lugar Talvez vocês não tenham força suficiente pra isso Vocês vão ter que Lutar contra A gente já lutou contra a coisa muito pior Tipo uma porta Você não lutou contra a sua própria mente Mas a gente não tá lutando sozinho A gente tá todo mundo junto nessa É verdade Ah, senhor Kenan? Oi Muito prazer Você sabe se tem mais Alguém aqui nessas outras felas? Sim Algumas Semanas atrás Na verdade Assim A visita de vocês Eu meio que Eu já esperava que acontecesse Eu não sabia quando Mas Faz algumas semanas Tava tudo muito mais estranho O Miguel Quer dizer Aquela coisa Ela Tava agindo diferente Ele sempre Vinha conversar comigo Mas nas últimas semanas Ele tava mais Próximo Ele tava Sei lá Achando que a gente era Amigo de novo Igual a gente já tinha sido Há muitos anos atrás Mas Mas E aí ele começou a conversar comigo Até que um dia Ele abriu a porta pra conversar E eu Eu consegui sair Mas na hora que eu ia correr Eu vi Todas essas Celas aqui próximo E eu Eu sabia que tinha mais gente lá Eu sentia isso E quando eu abri Um Ser estranho Saiu Ele Ele parecia uma besta Uma fera Ele não parecia um ser humano Ele Parecia ter sido Completamente Consumido Por Seja lá O que que essa Merda desse símbolo E aí eu aponto pra parede Atrás de mim Faz Mas espera Como que Como que você não se transformou Em todo esse tempo Trancado numa sala Com um símbolo Como que você não se tornou Parte de Santo Berço Você quer dizer Nessa Forma cinza Que o Senhor Veríssimo Aqui tá Aí eu aponto pro Tiago Eu Não quero Você acha que eu vou Virar Uma coisa dessa Eu acho que eu conseguiria Não faziam Não 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 me recuso A fazer isso Bom Mas os outros Mananciais Então eles tinham Aquele comportamento bestial Que a gente viu Porque Foi tipo O que o porteiro disse Eles ficavam Eles ficaram aqui Desde o momento Em que nasceram E eles não sabiam Se comportar socialmente É isso? É O porteiro foi o único Que teve Que foi retirado Daqui pela Ferreira Certo? Eu acho que Não sei Bom Bom A gente A gente encontrou Um outro Manancial Que estava Na sua forma Perfeita Mas ele ainda Desenhava o símbolo Nas coisas Repetidamente Ele tinha folhas E folhas de símbolo Então de qualquer forma O manancial não consegue Se desligar do símbolo A gente Pra destruir eles Talvez tenha que Desligar eles Do símbolo Completamente Gente Eu tive uma ideia Vê o que vocês acham Pelo que a gente Viu até agora Esse símbolo Não parece ser Totalmente eficaz Quando ele tem Alguma coisa errada Será que se a gente Sei lá Queimar uma parte Do que a gente fez Nas costas do Thiago Será que ele se desvincula Um pouco mais Do Santo Berço? Gente Literalmente A nossa única esperança Agora na minha opinião É ficar seguindo O que eu estou escutando De verdade Não se preocupa comigo A gente está escutando Agora o coração Você não tem que Se preocupar O seu objetivo Era trazer a gente Até aqui Você está sentindo Alguma coisa diferente Thiago? Você ainda está Por exemplo O Kenan Você mal consegue Enxergar ele Thiago Você vê ele Com uma sombra Você consegue Ou ser um rosto Mais ou menos assim Mas ele não tem textura Não tem cor É como se eles Estivessem falando Com um objeto Que está se mexendo Um objeto Completamente branco Não estou bem Pessoal Eu vou manter Guarda na porta O Joey vai na porta Só Ficar de olho Para ver se aparece Alguém Cesar Você só vê As paredes da caverna Com o louro escorrendo E essas seis portas São cinco portas Você está Numa delas Ok Todas fechadas Da mesma maneira Com a barra De ferro Na frente E se ao desvincular O Thiago Do símbolo Santo Berço Reagir Tentar atacar A gente de novo Eu acho que não vai ser Sei lá Tipo Ele só reagiu Quando a gente usou O roubo Eu acho que Se a gente fizer isso Não vai mudar muito Sei lá E eu acho que vale mais a pena A gente tentar Do que O Thiago virar E tentar atirar na gente Igual o cara fez ali Vamos lá Eu também sou a favor Depois de escutar essa história Eu não sei se eu quero manter o Thiago Com esse símbolo aí não Ok Thiago Ergue essa camisa Se você aceitar Tirar o símbolo Eu não sei o que O Santo Pessoal pode fazer Tipo Pode acabar atacando vocês A gente está totalmente vulnerável A gente não sabe O que pode acontecer Se tirar o símbolo Mas a gente sabe O que pode acontecer Se você continuar com ele Thiago Eu não vou embora Desse lugar Se a gente não conseguir Salvar você O Dioyi olha pra trás Se aproxima só um pouquinho Assim E fala Sensei por favor Dá uma chance pra Dá uma chance pra gente Continuar juntos Seguindo essa trilha A gente pode fazer isso depois Será Isso aqui não é prioridade Se quiserem realmente fazer agora Pra sentir confortável Com medo do Símbolo Do Santo B Essa entrada no time Tudo bem Mas se for por mim Não tem problema A gente consegue fazer isso depois Eu sei que a gente consegue Então vamos logo Eu não estou feliz A gente precisa Eu não quero mais perder tempo Quanto mais tempo Sem ficar assim Pior Eu não sei De qualquer forma A gente não pode Obrigar o Thiago Sei lá Tá Então vamos Eu tiro a camisa Mestre Depois do que o Dioyi falou Você levanta a blusa Você tira o cinto Que está segurando Você puxa um pouco Para a direita Não dá para exatamente Tirar Senão você vai tirar É um grande Um grande Grande blusão Mas você consegue expor O símbolo Nas suas costas Ele está brilhando Levemente Em vermelho Só toma cuidado Ainda estou muito queimado Daquela pedra Engraçada Que aquela minhoca Me empurrou É Eu puxo a pinça Que eu uso Para segurar os cristalzinhos verdes Me dá um cristalzinho Cesar Tá bom Eu entrego para ela Eu pego assim Com a pinça Um cristalzinho vermelho Pequeninho Eu vou Perto das costas Do Thiago Eu chego perto Dos símbolos Pequenos Ao redor Do espiral E eu Levemente Desfaço Um deles Você não tem como Desfazer Eu Altero a forma dele Eu risco Por cima dele Você começa a riscar Por cima Você vê A cicatriz Da queimadura Formando Dói um pouco Thiago Nas suas costas Você passa Queimando E só forma Um risco De cicatriz E o símbolo Continua brilhando Da mesma maneira O formato Do símbolo Continua brilhando Vermelho Só que agora Ele tem um risco Queimado Que não brilha Atravessando ele Por baixo É como se ele Estivesse sobrepondo Essa cicatriz Que acabou de fazer Gente Eu não tenho Tem para perder Sinceramente Só vamos Por favor Eu juro que a gente Não precisa Pagam só agora Se vocês quiserem Tirar isso Talvez seria melhor Tirar um pedaço De pele mesmo Das costas dele Vai ficar uma cicatriz Feia Mas Como se tirar Um pedaço Da pele Uma faca Mestre A gente vê O brilho Saindo Tipo Da pele Dele Ou parece Vem de dentro Tá brilhando Na pele dele É como se uma Parte dele Estivesse brilhando Você não sabe Se é de dentro Não Você não tem como Saber Você sabe Que tá brilhando O símbolo Perfeitamente Tá brilhando Nas costas dele Eu devolvo Um cristalzinha Pro César Gente Não vai sair Da forma Losídio Ele não Muda alguma coisa Se quiserem Que eu tente Eu posso tentar Só realmente Acho que A gente não tem tempo Pra ficar resolvendo isso Tipo Relaxa Rapaziada Sério Tô de boa Ó Tiagão Tranquilo Qual é o meu nome Safra Desencargo de consciência Pra você Eu posso trocar Eu tento trocar Pra forma normal Você consegue Você pode apertar O botãozinho E trocar O símbolo Continua brilhando Vermelho Nas suas costas Tá vendo Diferente Eu Aqui Tudo e continua Igual Tá tudo igual Você pode apertar Na sua ficha Tiago Pra mudar Pra mudar De volta Tem ali O botãozinho Embaixo Da sua foto Vou apertar Aqui agora É que eu tava Salvando o objeto Boa Gente Esquece isso Eu cuido Do Tiago Mestre Eu quero sacar O meu cristalzinho Verde E eu quero Começar a passar Ali no meu pescoço Que eu tenho Aquelas feridas Do morcego Da caverna É o cristal pela metade Né? Não Eu tenho O meu É o que eu peguei No ferreiro Ah tá Ok Você tem inteiro Certo Dá um D6 Então Pera A mordida Que você tomou É do que? É dos morcegos Na caverna Que eu tomei Duas mordidas Diferentes As feridas São muito pequenas Pra você curar Com Tipo Você vai curar Um Você não tomou Dano delas Então você não vai curar Nada Eu tomei Eu tomei dano Na caverna Dos morcegos E eu tomei Os morcegos Não deram Dano em você Deram Ah ok Eu tomei de 1 Na caverna E eu tomei Um cotovelaço No nariz Tá O cotovelaço No nariz Você tomou 5 de dano Você pode curar Tá Então eu coloco Assim no meu nariz Assim Eu começo Porque meu nariz Tava quebrado Seu cabelo Tava torto Tava sangrando Às vezes Você limpava E aí Você sente Os ossos Meio que Solidificando Você coloca Seu nariz De volta Para não Endurecer Torto E você pode Dar 1 6 de cura Ok Eu tirei 5 Você cura 5 Seu cristal Ainda tem 1 Ok Eu guardo O cristal Assim Ele tá brilhando Bem fraquinho Mas ele ainda Tem um brilho Relevante Tiago Você vai andar Atrás de mim A partir de agora Ok Tá bom Pode ser Mas eu to Enxergando bem Aqui Eu consigo Ver a caverna Toda Eu posso Estar de boa Você quer Me dar A mão Ah, tudo bem Mas agradece Eu quero Então uma lisadinha Na mãozinha dele É, Kenan Oi Você mencionou Uma bomba Explosivos Não mencionou? Sim Da minha mochila Eu coloquei Em algum lugar Dessa caverna Mas eu não lembro Eles me trouxeram Desacordado pra cá O Joey vai correndo Em direção ao Kenan Você tem explosivos? É, eu tenho Eu tenho uma mochila Cheia deles Eu vou achar E vou te mostrar Ah, Kenan Não precisa ficar Segurando o boneco Que legal É, deixa a mãozinha fora Quando você achar Eu posso ver? Eu te dou um de presente Pode ser? Pode ser Me dá um abraço Eu dou um abraço Vocês veem que o Kenan Ele enquanto conversa Ele dá uns espasmos na cara Assim Ele não parece ser a pessoa Mais sã do mundo Eu gostei de você, Kenan Eu gostei de você também Qual é que é o seu nome? Joey Prazer Não fica muito perto dele Você gostou de mim? Ele tem explosivos, Liz Kenan Oi Você sabe se depois de 30 anos Esses explosivos ainda Explodem de boa? Dá um teste de explosivos pra mim, Kenan A gente pode tentar explodir Melhor status da minha ficha? Extremo? Ok Você lembra com Como foi a última memória da sua vida Antes de ficar 36 anos nessa cela Você lembra com bastante Precisão O que tinha dentro da mochila Você lembra que você tinha Alguns Alguns ingredientes pra fazer molotovs Você lembra que você tinha Algumas granadas Você lembra que você tinha Alguns explosivos eletrônicos De C4 Que precisam de um tempo Pra serem preparados E instalados Onde quer que você exploda eles Mas eles ainda explodem Depois de tantos anos Possivelmente Eles podem Eles provavelmente ainda funcionam Se eles não foram alterados E modificados Se eles ainda estão no mesmo lugar Parados lá Mas você não tem certeza Porque você não sabe Onde eles estão E o estado deles Menina Se ninguém mexeu Se ninguém se intrometeu Na minha mochila Eu fiz um explosivo Bom o suficiente Pra eu explodir Depois de tanto tempo Parece bom pra mim Então o próximo passo É a gente explodir Eu acendo Falei primeiro Ei Eu acendo em segundo Eu fico de O que acontece Se eu atirar de espingarda No explosivo Se eu sair de dentro da sala Se você estiver perto Se você atirar Na espingarda Você provavelmente vai morrer Ah é verdade Eu sei se é Se explode ou não Ou se é só coisa de filme O que? Ah se alguém atirar no explosivo Se você atirar na C4 Ela não vai explodir Não Você tem que preparar Menino Você está vendo o filme demais Não dá pra atirar no explosivo Ele explodir Ah ok Mas aqui é um lugar diferente Às vezes dá Tá vamos Gente Vocês acham que a gente Deveria conferir as outras celas Eu já estou do lado de fora Eu gostaria muito De conferir as outras celas Ok Vocês veem São exatamente iguais Todas as portas São de metal Quando vocês saem Dessa sala Vocês percebem Que o isolamento acústico De dentro Era maravilhoso Parece que não tinha eco nenhum Vocês estavam falando Parecia que vocês estavam Meio que um ouvindo do outro Assim E ao sair pra caverna A voz de vocês ecoa E passa E vocês conseguem ouvir Tutum Tutum Ecoando Por todas as paredes Parece que as paredes Estão fazendo esse som Tutum Tutum Ao redor de vocês As paredes pulsam E se mexem E vocês veem pequenos tentáculos pretos Passando ao redor de vocês Olha isso na parede Cuidado Liz Vocês estão passando Reto pelas portas Eu tô Olhando as portas E tô vendo se eu escuto Alguma coisa Ok Tá É porque eu tava com medo De liberar alguma coisa Pessoal Tem uma porta aqui Espera Moço Aqui atrás Tem porta A Liz A Liz aqui Já se distanciou Tanto que vocês não veem mais ela Ok A neblina é muito forte O único que vê é o Thiago Liz Calma Que ela passa até ali atrás Espera É É Mestre Aqui onde eu tô Escuto algum som Vindo dessa porta Na frente Atrás de mim Absolutamente nenhum som Você presume que Pelo isolamento acústico Da cela que vocês estavam Podia ter uma pessoa Berrando desesperadamente Que você não ia escutar Absolutamente nada Mas tipo Eu não escuto nem bater Na porta Não escuto absolutamente nada Aqui na O mestre Aqui na nossa frente A Marcela também Todas são Todas essas São seis portas Assim Então Logo que eu saí Aqui da coisa Eu vim tentar Abrir a porta aqui Espera Senhor Senhor Kendrick Oi Essa foi a porta Que você abriu Correndo Quando você tentou Fugir do ferreiro Pela primeira vez Você abre a porta Então eu abro outra Não Tá tudo bem Não É que eu não sabia Que era a mesma Tudo bem Tudo bem Você abre E você Só Puxa ela pra trás Assim E você vê Uma sala Exatamente igual a sua Completamente vazia Onde que você viu Aquele bicho lá Que você falou Que viu Eu tirei ele daqui Dessa sala Eu abri a porta Aqui pra ele sair E ele fugiu Eu recuo Ele saiu correndo Ele saiu correndo É o da floresta Não é gente É provavelmente sim Provavelmente Ah ele tá bem É Eu acho que eles Devem deixar aqui Longa história né Eu vou pra outra Porta assim Eu não gosto disso Vocês podem Preparar suas armas Por favor Tá bom E eu Tento erguer O negócio Sozinha Teste de força Por favor Liz O Joey Tá com a Espingarda apontada Vou colocar a Grock Peraí Eu tirei Eu acho que foi Normal 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 Você consegue Com dificuldade A porta tá emperrada A barra emperra Um pouquinho assim Enferrujada Porque ela é bem velha Mas você Você passa E bota ela pro lado E aí a porta tá aberta agora Opa Prontos E aí eu empurro Assim a porta pra dentro A porta Pum Bate É pra trás Eu puxo ela pra fora Quando você puxa ela pra fora Vocês Cesar logo de cara Vê uma silhueta Abaixada No canto oposto A dele Perto desse buraco É uma figura cinza Abaixada Assim Ele parece que Acorda Assim que você abre E vocês veem Um homem cabeludo Parece ter mais ou menos Uns 20 anos de idade A barba preta comprida E o cabelo também É bem comprido e preto Ele olha pra vocês Ele tem uma faixa Passando por um dos olhos Ele olha pra vocês Assim Ele faz uma cara Indescritivelmente assustada Ele se joga pra trás E começa a tapar os próprios olhos O que que tá acontecendo Fecha a porta 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 Fecha Fechei Nossa Ele não gostou do Cesar Eu acho Parecia Aquilo que a gente Encontrou na floresta Parecia muito aquela A mesma forma humanoide Mas É selvagem Provavelmente ele Cresceu aqui a vida inteira Gente A gente vai ter que destruir Todos os mananciais Eu acho que É válido Se a gente conseguir Matar todos eles Ao mesmo tempo Porque Lá do lado de fora As pessoas de Santo Berço Vão ouvir aquele som horrível De quando a gente matou O manancial E Talvez o ferreiro Saiba exatamente o que Vai acontecer O que tá acontecendo Aqui dentro Com o som Eu acho que a gente pode A gente vai cortar os mananciais Ele abre a porta Com tudo E sai correndo Passando por vocês Faz um teste Eu quero segurar ele Faz um teste de força Se você quiser segurar ele Força? É, força Ah, beleza Minha ficha bugou Você está logado Eu tô dando F5 Que não vai É, tenta Fecha e abre de novo O mesmo link Ainda Tá Abra no modo anônimo Isso Eu vou dar um teste Não, não, isso acontece As vezes Você tem que Faz o seguinte Cesar Coloca Tá vendo no final do link Tem um número Coloca a outra Depois bota o mesmo Mesma coisa, mano Dá um ctrl f5 Mesma coisa Ué Tira o modo ainda a tomar É que Não, vê se você está no mesmo link mesmo Porque as vezes você pode estar com um link de domínio diferente no começo Ah, e agora foi Abriu no anônimo Abriu Foi, vai Ctrl shift L Uh Foi bom Foi bom O Cesar que o problema de computadores é foda, né velho Porra É, então Ah, o que aconteceu? Ah, tudo bem Ah, você deu bom? Bom O bicho vai passar por você Você segura E ele começa Ele começa a tentar Desesperadamente Sair de você E te arranhar Gente, alguém me ajuda aqui Ei, ei Calma, calma Eu tento falar com a criatura Você entende o que a gente diz? Ele está gritando Desesperadamente Ele está tentando sair de perto de vocês Você entende o que a gente diz? Ele não vai entender Mais letra de força, por favor Caralho, o Arthur está do lado Nossa, eu tirei oito, velho Extremo agora Você consegue segurar ele Você faz alguma coisa? Você está só segurando O que você faz? Como você segura ele? Só segurar Estou só contendo Estou tentando contendo Ele precisa bater demais Você está contendo de que maneira? Só vou entender Ah, estou segurando os braços dele Rente o corpo assim Abraçando ele Está abraçando Entendi Você abraçou Ele é bem magro E ele está completamente nu Obviamente Eu miro a glock no manancial O que você vai fazer? Gente, calma Você tenta desmaiar ele Tá, você mira a glock no manancial Ele vai ser do merço Ele vai ser do merço Ele vai ser do merço Apaga ele, César Eu estou nem inspirada Mano, eu vou tentar Vou dar um mataleão nele Está de força Que pariu Ah, falhei, óbvio Ele está Ele está Ele consegue soltar um dos seus braços Assim Ele não se solta Mas você não consegue apagar ele Nem fudendo Você é muito fraco pra isso Eu consigo Tentar dar um soco nele? Você pode Com certeza Pode tentar Tá bom Vou tentar Eu tirei Bom Pode dar o dano É... Calma aí Foi seis Seis? Numa só? Ele está gritando O César Ele solta um pouco O Kenan Apesar de estar bem magro e velho Ele ainda é muito alto E ele ainda tem uma musculatura boa Assim E ele só dá uma virada POU O bicho Ele estava desesperadamente Pegou no queixo Ele apagou E está desmaiado Nos braços do César Gente Não ele Eu senti a falta disso Ele não morreu Você ainda sente que ele está respirando Ele só apagou Joga ele dentro da cela Não joga ele Coloca ele dentro da cela Vamos amarrar ele Não tem nada É só a gente trancar a porta de novo A gente devia ter trancado Eu falo isso Eu estou arrastando ele Para dentro da cela Tá Você arrasta ele Para dentro da cela Você joga ele apagado Assim Não Coloca com cuidado Tá bom Você bota ele com cuidado No chão Você vê ele Falando um pouco assim Com grunhidos aleatórios E você Solta ele no chão Eu agora fecho a porta E coloco a barra em cima Para trancar de novo Você tranca ele dentro da cela Boa César Ô moço Gente Tipo Você falou que Você falou que Você tinha encontrado O cara que estava nessa cela Na 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 Cês encontraram ele O que Ele não pode Sair A gente não pode Deixar ele sair A gente não pode Deixar eles tentarem Salvar De alguma forma Eles não tem salvação Jô Não precisa marcar A arma Arthur e Jô Tá meio bugadinho Não precisa marcar Gente De acordo com o que o porteiro falou E tudo que a gente estudou Essas pessoas vão morrer Não tem pão de correr A gente ainda não sabe disso Na verdade Eles são quem dá força Pra cá Tipo Eles são literalmente Quem não viu da Santa Bersa Eles não morreram com o que o Ferreiro falou Ele era nosso amigo Até dois minutos atrás Ele era meu amigo Trinta anos atrás Também Bons tempos Bons tempos Eu vejo eles falando E eu vou pra próxima porta Você levanta a barra E a porta tá aberta Mas você não abriu Ela tá só destrancada Ela abre com mais facilidade Ok Eu puxo elas Meio devagarzinho Assim pra trás Você vai puxando devagarzinho E quando você vai puxando Você vê que mais próximo da porta Comparado ao outro Tem mais uma silhueta De uma pessoa Mais uma pessoa Completamente nu A pele desse Manancial Ela é bem cinza escuro O cabelo dele é bem branco Muito branco A barba também é bem branca E ele Tem a pele toda enrugada Ele tá Ele tá tipo Deitado assim Bem fraco e magrinho Ele parece ter no mínimo Uns 80 anos Ele olha pra você assim E começa lentamente Se ir pra trás Assim Assustado Mas com uma expressão Cansada Pobres pessoas Quem você encontrou A eles O Joey se aproxima Olha pra você mesmo Quase não tem mais vida Nesse Nesse Pobre Ser Deixa eu ver O Joey entra Ok O Joey entra Não se aproxima tanto Se abaixa Fica de um joelho só Ele se encosta no símbolo Assim Ele bota a mão no símbolo Assim E começa a olhar o símbolo E não quer mais olhar pra vocês Ele tá tipo só Senhor Só espera um pouco Senhor Ele não quer olhar pra você Ele tá com a cara Completamente virada pro símbolo Ele se vira completamente E gruda as mãos E os braços no símbolo E encosta o rosto no símbolo O Joey O Joey olha pra baixo E só E diz Eu sinto muito E vira as costas E sai Desculpa moço Foi engano Tava procurando o banheiro Aí a gente fecha a porta E tranca Arthur O banheiro é lá fora Joey É pra deixar ele bravo Ok A gente vai abrir mesmo Todas A gente já sabe o que tem nelas Mas vai que tem alguma pessoa Tipo eu Será? A gente tem que tentar salvar Todo mundo que a gente puder Eu começo a tentar forçar Essa porta aqui Ela é um pouquinho mais dura Que a anterior Mas ainda assim Você consegue sem nenhum teste Você abre E puxa Você vai puxar né Você já abre a porta direta Quando você abre Você vê Mais um homem Que parece ser um idoso Assim Mas ele não é tão velho Quanto o outro Ele parece ser cerca de 50 a 60 anos A barba dele O cabelo dele é mais volumoso Ele tem a pele Bem mais clarinha E ele tem só uma tira Que passa pelos dois olhos Ele olha pra você Ele tá abaixado Ele olha pra você E com uma expressão serena Ele fica olhando pra você Te encarando Sem fazer nada Sem se mexer Sem fazer absolutamente nada Ele só tá olhando fixamente pra você Sem expressão Eu dou um passo pra frente Ele tá olhando fixamente pra você O que acontece se um deles vê o Thiago sensei com o símbolo no corpo dele? Não tente isso de hoje Eles não são fissurados com o símbolo? Você tá doida? Eu acho que ele só vai sair correndo Eu dou um passinho pra trás Eu fecho a porta Você vê ele te acompanhando Com o olhar dele assim Com uma expressão serena Você sente como Você não consegue ler nada na expressão dele É muito perturbador na verdade Ele tá olhando pra você E você vê a expressão Você só vê o rosto dele sumindo Enquanto você fecha a porta Ele não mexeu um centímetro Talvez eles veem A gente como o Thiago sensei vê a gente agora Mas eu vejo vocês bem Como você vê o que, Ana? É, você consegue ver ele? Eu vejo ele como um vulto preto, né? Sim Não preto, é branco Tudo é meio branco Você vê, tipo, as pessoas você consegue discernir Que são pessoas, tem um formato meio de sombra Mas parece que todas elas não tem textura nem cor direito São todas ecos, sombras São mais sentimentos pra você Talvez ele veja a gente bem diferente mesmo, gente Mas, pô, eles não tem culpa disso tudo Imagina a vida inteira trancada Eles são basicamente combustível pra isso aqui Quem fez isso é um monstro A gente tem que destruir isso aqui o mais rápido possível É, isso é trágico de certa forma Eu tô destrancando a última porta Você abre a última porta Cuidado, Liz E você vê de costas um manancial com o cabelo castanho claro de costas Ele tá perto do canto e quando você abre a porta ele olha pra você E vem correndo pra cima de você E pula pra cima de você Contra-ataque ou esquiva? Eu vou... Eu vou contra-atacar Ele parece ter, tipo, uns 20 anos e 9 anos Eu vou contra-atacar E... putz Tirei normal Ele pula pra cima de você E te dá um soco na cara Você toma... Um de dano Não... Ele... Ah, ah, pum Ah, ele olha pros arredores assim Ah, ah, ah E começa a tentar sair correndo Eu consigo pegar ele? Eu vou tentar pegar ele também Eu quero tentar segurar ele Tá, se vocês todos vão cercar ele Cada um de vocês tem dois de vantagem Uhul Tá É força, mestre? Força Dezenove, deu bom Deu bom? Tá, o Joey segura ele assim que ele sai O Joey agarra ele Deixa eu ver se ele não tirou o extrema Eu tirei o extrema também Não, ele não tirou o extrema Você segura ele Ele tá desesperado assim Completamente assustado ao redor de vocês Eu quero tentar dar um mata-leão nele Pra apagar, né? Teste de força Falei Você não consegue, você tá segurando ele pelo pescoço assim Mas ele tá... Ah, ah Tentando tirar Ah, ah Tentando tirar só Ele consegue segurar seu braço assim Você não consegue apagar ele Cara, ele não é uma velha Eu não consigo acalmar ele Eu só quero encarar ele Ver se acalma ele De alguma forma Ah, ele tá desesperado Ele tá... Não, ele nem olha direito pra sua cara Ele tá só completamente desesperado Ah, e assustado com a situação que ele acabou de se ver Ele tá olhando pros arredores assim Como se nada que ele tá vendo faz sentido Tá não mudando nada, eu vou ter Eu tento dar uma coronhada no lixo Ataca É luta É luta? Luta com vantagem que ele tá sendo segurado Que barra Uma vantagem? Uma vantagem Tirei bom Dano A coronhada é um d4? Um d4, pode ser Três Tá Você... Você dá uma porrada nele Começa a sangrar a cabeça dele Mas ele continua gritando desesperado Se não apagou ele Eu tô segurando ainda, né? Agora... Você precisa dar uma ideia Porque agora que ela machucou ele Ele entrou em choque total E tá usando toda a força que ele consegue Tirei normal Ele solta Ele se solta de você E tenta passar correndo Ele passa pelo lado Pra evitar o Thiago E passar pelo Arthur Arthur, você pode dar um teste de força Tá bom Tá Bom Tirou bom? Aham Você segura ele O que você quer fazer? Socorro! Me ajuda aqui Eu vou ajudar Porque ele tá com um braço Só segurando o bicho É verdade É verdade Você pegou ele por trás Assim Você segurou ele por trás Porque você não tem um braço Você deve ter feito com desvantagem Na verdade, viu? Faz... Joga de novo Joga de novo Eu esqueci do seu braço Zero, zero, oito Extremo Tá, você consegue Você consegue Você tá segurando ele Com um braço só Assim Mas ele tá Ele tá quase soltando Eu vou ajudar Eu vou ajudar Tudo bem Vocês conseguem segurar Eu vou vim Vocês conseguem segurar em dois Ele tá sangrando Completamente desesperado É uma feição de horror Assim Sensei Tenta falar com ele Não é melhor a gente levar Pra cela primeiro Sensei, tenta calmar ele Ele tá Muito desesperado Gritando mais do que aquele primeiro Tem que colocar ele na sala E trancar de novo Gente Tiago, tira a sua camisa Mostra o símbolo pra ele Tiago, sei lá Eu vou tirar a camisa Só coloca ele de volta na cela E fecha Tá, vai Arthur Ah, vem Toda, mano, toda a sessão Uma desculpa pra deixar o Tiago pelado Velho A gente começa a levar Muito mais Pela Deixa a gente ver A gente começa a levar ele pra cela De volta Vocês conseguem Jogam ele pra dentro da cela Quando vocês jogam assim Ele vai se arrastando pra trás Assim, olhando pra vocês E encosta as costas no símbolo Assim Ah Ah Ele tapa os olhos Pra lá Quietinho Aí eu saio e fecho a porta Tranquilo Tranquilo Faz atenção Sanidade pra mim, Arthur Ah, mano, velho O que eu tenho que fazer? Pera Eu tirei 0,02 Eu tenho que tirar mais do que Você passou Então Você não consegue Ficar fazendo piadinha Pra essas coisas É terrível Tá bom Uma visão horrorosa Tá bom Ok Se você tivesse falhado Eu teria que perder sanidade Por estar fazendo piadinha Com uma situação horrorosa dessas Ave Maria Ai, mestre Eu tenho que falar isso antes Que aí eu já preparo Não, é só pra você entender Tipo, uma pessoa Não, entendi Tá ligado Você tem que Ter a empatia pela criatura Tá bom Tadinha na criatura Vai Pera sanidade, mestre Você viu que ele Propositalmente Desviou você De um jeito estranho? É como se ele te conhecesse Não foi bem assim Ele desviou Porque o Thiago Tava no caminho Ele foi pelo caminho Que tava mais aberto Ah, ok Eu tava tentando Eu tava esperando tu reagir Pra ver se eu tava falando besteira ou não Obrigado Não, era só É, só pra escrever Tipo, ele não parece que ele olhou pro Thiago E evitou Ele só Viu o caminho aberto E foi pra ele Ah, ok Ok, ok Interpretei ele Thiago Hum Eu acho que seria uma boa ideia A gente Testar A reação Daquele manancial Velho Ao seu símbolo Ele tá muito velho E ele não te atacaria Mas Talvez ele Veja o seu símbolo Aceso De uma forma Diferente Eu não sei Talvez eles Sigam você De alguma forma É Não ia mudar Nada Não vejo necessidade De ter ele Certo Mas e se eles se sentirem atraídos A seguir o Thiago Por causa do símbolo Mas Liz Se o Santo Benz Estiver afetando ele Do jeito que tá Tentando me afetar E ele tá Todos esses anos Eu tô certeza Que ele não vai hesitar Em atacar a gente Esse é um inimigo Ele só vai atrapalhar a gente Tiago O mundo todo Tudo fica branco do nada Você perde um de serenidade Você não vê mais ninguém E aí Você volta de volta Pra realidade Gente Gente A gente tem que ir Eu não tenho muito tempo Só vamos Por favor Quanto mais tempo passa Quanto mais tempo passa Mais difícil fica eu ficar aqui Vamos por favor De qualquer forma A gente vai ter que destruir Esses mananciais Vamos ver O que mais a gente encontra Tá Mas aí se a gente não destruir O Santo Berço Já não vai destruir eles Não Os mananciais alimentam Você quer matar um por um? Não Se a gente explodir a caverna Todos vão morrer Os mananciais alimentam O parasita de dimensões O parasita de dimensões Provavelmente tá aqui dentro E a gente não pode Enfrentar esse parasita A todo poder Ele precisa ter o poder dele Reduzido Se a gente não matar Esses mananciais A gente não vai sair daqui Beleza Vamos logo Mas vamos Eu vou um pouquinho pra frente O som tá vindo daqui mestre O som tá ecoando Por toda a parede da caverna Você não sabe exatamente Onde vem Eu vou indo devagarzinho Pra frente Ok Cabe duas pessoas aqui Tipo Cabe Cabe de dois em dois Sim Vocês vão todos Seguindo em frente Então E a gente vai pro Segundo mapa Dessa região Tem dois mapas Vamos Mestre Enquanto isso Uma pergunta Esqueci de perguntar antes Como a gente não tá mais Com as armas medievais A gente tinha tirado O ponto de lutar Briga pra colocar Volta o que você tinha Não era pra ter tirado Exatamente É, eu não tirei também Era só que o ponto O ponto de luta Era o máximo O que você tinha em luta Era o máximo Que você poderia ter Em brigar É, em espada Mas você volta A ter o luta Que você tinha originalmente Eu vou puxar vocês aqui Tiago Depois dessa Eu esqueci de falar Mas volta pra Fórmula Luzídia De novo Quando deu essa piscada Você voltou A ser Fórmula Luzídia Pronto Ok Ok Todos vocês estão aqui Caralho gigantesco Eu tava atrás Podem se colocar mais pra frente Vocês então veem A caverna continua Ela é bem escura Só o Tiago consegue ver Pra onde ela vai Vocês estão com lanternas Eu presumo Pra conseguir enxergar nela As paredes Vocês percebem Que o chão Vai ficando mais escuro E mais acinzentado E as paredes Começam a ficar cada vez Mais gosmentas E vocês já começam a perceber Agora No chão Passa Peraí Peraí No chão Ao redor de vocês Vocês veem Pequenos tentáculos Surgindo Das pedras Ao lado de vocês Nesse corredor E quanto mais pra frente Vocês vão caminhando Podem seguir agora Mais tentáculos Vocês conseguem enxergar E mais Visivelmente Esse lodo vai se movendo E mais alto Fica Gente espera Eu não acho que a gente Deveria ir por aqui Não ainda Eu não faço ideia Do que o parasito De dimensões é Mas olha como Esse lodo se move Se essa coisa Tá em algum lugar Ela tá aqui E se a gente Vai enfrentar ele Ele tá se alimentando Das EPs Ele tá se alimentando Dos mananciais Ele tem muita força A gente precisa Tirar a força dele Antes de destruir ele Você quer matar Os mananciais? Eles são a fonte De energia Do parasito de dimensões Tudo que a gente Encontrou As pesquisas do Eric Eu acho que a gente Não precisa matar eles Então é só É só deixar eles ir Eles só são mananciais E tem a energia alimentada Enquanto eles estão Nessas células Que foi isso? Nossa, é Senhor Kelvin Você sabe se é por aqui Que tá a sua mochila? Ah, eu sou o senhor Kelvin É... Eu sei, mestre? Eu não consigo ter ideia Teste de inteligência, por favor Empatado é... Empatado é o que deu Se é um número Você pegou isso Eu tirei extremo Você tirou extremo? Você tem certeza Que não foi nesse caminho Porque as paredes da caverna Não tinham tentáculos visíveis Dessa maneira Não foi pra esse lado Que você deixou sua mochila Olha, eu acho que não Sinceramente Porque não tinha Essas coisas nojentas No chão aqui Gente, vamos recapitular A gente tem que focar A gente tem que focar É achar a mochila primeiro Vamos recapitular A hipnose espiral Mantém as pessoas Do lado de fora Hipnotizadas Dentro de Santo Berço Os mananciais Alimentam o Parasita de Dimensões E o Parasita de Dimensões Fornece A vida que tem Esse lugar Mas ele só fornece Isso porque ele Tá sendo alimentado Se a gente cortar A alimentação dele Ele vai ficar mais fraco E ele provavelmente Vai se vingar Das pessoas Que tão do lado de fora Ou tentar usar elas Eu não sei Ele com certeza Vai perceber Que a gente fez isso E se ele reagir Mas Se a gente atacar ele Ele vai reagir também Mas fera Esse homem Daí não falou Que tinha Molotov Nentre a sua mochila O Kenan Explosivos Oi O Kenan Ele olhando as paredes Assim Os tentáculos mexendo Ele tá Ele olha pra vocês Olha que bonitinho Olha que bonitinho Isso aqui Oi Oi Que que foi A sua mochila Sim Vamos encontrar ela Ok Eu sei que não é por esse caminho Então Então vamos voltar Tá bom Vocês decidem voltar então Eu vou puxar o mapa de novo Então tá pra trás do senhor Eu te protejo menino Pode ficar tranquilo Eu vou puxar Jones fica Na frente Vamos só reexplorar Tudo que vocês fizeram Aqui Vocês quiserem mexer os bonequinhos Pra me ajudar Rapidão Acho que eu não lembro Pra onde Ah tá Pera Não 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 tudo É só a cela Não era pra abrir o caminho Não era pra abrir o caminho Pronto. Não, o caminho tava aberto já. Foi. Não, eu não tô vendo o caminho da porta. O pra porta, até a porta. É, eles vieram aqui pra direita, não foi? É, o caminho de onde a gente veio, era isso. Certo, certo. É o Leo falando isso, não o que? Eu não sei. Tá safe, tá safe. Ah, tá. Voltando antes de mostrar a tela, tudo certinho, né? Aham. Isso. Tá, você tinha feito alguma coisa? Não, não, não fiz nada. Tá, tudo certo, deixa eu botar aqui. Foi. Gente. Como que a gente vai achar essa mochila? A gente nem sabe o tamanho dessa caverna, onde abre, pra onde vai. A gente nem sabe se ela ainda tá lá, faz 36 anos. Vamos ter que dar um pião, e eu já falo isso andando. Eu tô indo junto com o Sephora. Eu também tá acabando, vamos andando procurar. Vocês vão caminhando, vocês ouvem o tutum tutum, vocês vão passando, vocês vão voltando pelo caminho que vocês vieram, e vocês chegam naquelas várias bifurcações. Ok, alguém lembra de onde a gente veio? Eu não lembro de nada. Vocês realmente não lembram direito. A caverna, apesar de nesse mapa, ter algumas entradas só, ela tem várias pequenas entradas e várias, algumas entradinhas que entram e fecham, é bem fácil de se perder aqui dentro, principalmente pela neblina e pela escuridão. Espera, calma. Se a gente veio daqui... Eu lembro que eu queria ir por aqui, ó. Lembra, Liz? Que antes da gente chegar nas celas, eu falei que queria vir pela esquerda, e você falou, não, não, não. E aí a gente veio pela direita. A gente fez o Nidunité, lembra? Isso eu lembro. E se a gente estivesse por aqui agora? Dá um teste de sorte, Cesar. Não dava pra diferenciar desse jeito que eu falei? Não, mas dá um teste de sorte. O Nidunité foi a Mariana com o Cariagem. É, 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 foi a Mariana com o Cariagem. Foi a Mariana, foi a Mariana. Foi a Mariana, foi a Mariana. Foi mal, foi mal. Dá um teste de sorte. Se você tirar... Falei, falei, falei. Se você falhou, então... Então, pra impedir o metagaming, você tirou pouco na sorte, vocês vão pelo caminho errado. Vocês vão pra cima. Se quiser considerar, eu nem falo isso. Você não falou isso e, pela sorte, vocês vão por cima. Tá bom. Porque você sabe onde tá a mochila, mas os personagens não podem saber. Tá bom. E o único que saberia é o Kenan, mas ele foi apagado e não lembra. E... Não, mas você tirou extremo na inteligência, né Kenan? Tirou. Eu tirei extremo. Dá mais uma inteligência pra mim. Extremo duplo. Extremo duplo. Não, não foi extremo, foi... Foi bom. Foi bom? É. Você não lembra. Eu venho aqui, eu passo por aqui, eu falo... Que pedra legal. E aí eu vou por aqui. Só vai descobrir se a gente for ir andando. Vambora. Eu tô indo atrás do César. pra ver. Vocês vão subindo... E... Vocês veem que a parede... Pra esse lado também fica... Com mais lodo. E vocês chegam num espaço um pouco aberto, com mais modificação. Putz. Lodo. Ah... Ok, agora alguém escolhe aí. Lodo demais. Lodo demais. Ô Kenan. Oi. Tinha esse... Tinha esse tanto de lodo nas paredes quando vocês vieram aqui a primeira vez? Eu acho que faz um tempo pra você, mas... Você lembraria, não? Tinha, tinha. A gente... A gente... Teve uma hora que eu... Na hora que eu acendi meu molotov, lembra? Que eu contei pra vocês? Uhum. Aí fez tudo assim... O negócio em volta, assim. Fez tudo. Quando você fala por aí em volta, você vê... Que os lodos ao redor de vocês começam a fazer... Umas ondas estranhas. Começa a... A paredes começam a ficar mais grossas e ondas pretas passam. É... A gente não pode continuar, César. Por quê? Aqui não. Mas... Como assim? A mochila tem algum lugar da caverna. Se a gente ficar... Chegando em um lugar e voltando porque a gente não pode ir... A gente vai ficar infinito. Mas... Vocês não prestaram atenção em nada do que a gente leu? Em todos os documentos? Nas pesquisas? O Eric? Toda investigação que a gente fez não significa nada pra vocês? Encontrar todo mundo. Significa, mas... Ah, mano. Puta que pariu. Eu falhei. Opa, 17. Bom, falei. Eu tinha encontrado um cego? Nossa, velho. Ah... Você consegue também, Thiago. Por que você tá vendo as paredes da caverna? Por um eu tirei normal, velho. Por um... É encontrar, né? Eu tirei extremo. Todo mundo que tirou extremo, no meio dessa discussão, vocês percebem que essas ondas... Começam a ficar lentas e, de repente, surge uma bolota de dentro do lodo. Uma forma... Ela começa a tomar uma forma de mão e... O lodo começa a... Começa a ir uma pessoa toda feita de lodo de dentro da parede. Gente, sai daqui, rápido. Eu grito, sai. E ela tá surgindo... Dentre o Kenan e o Arthur. Ah, mano. Você quer me matar, né? Vocês veem o que parece muito o formato de um zumbi de sangue, mas ele é totalmente feito de lodo. Ele... Surge dentre vocês. Eu não percebo, né? Ah... Você a princípio não percebe, mas... Quem percebeu consegue se posicionar direitinho. Quem tirou bom e extremo. Ah, por um eu não consigo. Eu tirei bom, tirei bom, mano. Eu tirei normal. Mas como você tava olhando pra ele, você consegue ver eventualmente, Kenan? Tava ali. E ele vai... Essa pessoa de lodo no chão, ela vai levantando... E vem pra cima atacar vocês. Dá uma iniciativa, todo mundo, por favor. Que barulho foi esse? Quem viu antes tem vantagem na iniciativa ou é assim? Iniciativa é de estreza, né? Eu sempre esqueço. A vantagem de ver era pra poder se posicionar onde queria. O quê? A iniciativa é de estreza, é isso. É normal. Bom. Eu tirei quatro, senhor. Tirei bom. Eu tirei... Tá, ok. Agora a garretinha. Extremo. Eu... Nome e personagem sempre. Tiago. Tiago. Bom. César. César e Kenan. Arthur. É normal. Arthur. E Arthur, ok. Arthur começa que ele tem mais estreza. Normal. Liz. Joey. Ok. Começa então, Tiago. Ô, mestre, eu posso estar com um escudo e arma na mão? Arma de fogo? Sim, não precisa marcar. Tá, tô com um escudo na mão e arma de fogo na mão. Pode desmarcar a arminha pra não ficar piscando. Pode desmarcar? Tá, tipo... Eu quero vir aqui e tirar o Kenan. De perto. Kenan, vem pra trás. Eu só quero me posicionar pra proteger ele. Tá, você puxa ele pra trás assim, coloca o escudo na frente. E o arma assim. Eu fico literalmente com um escudo assim e arma aqui no escudo. Ok. Qual a sua arma de novo, só pra lembrar? Glock, né? Desert Eagle. Desert Eagle, ok. Agora é o Arthur. Ahm... Eu vou dar um passinho pra trás. Liz, eu ativo! Eu faço o que? Tem que atirar! Eu avisei, eu avisei pra não vir por aqui! É uma boa ideia a gente atirar? Essa foi a fala, decide. Eu vou só... Eu vou passar, eu vou só esperar. Atira! Ok. Cesar? É só eu já? Sim. Você ganha a sua ação livre de falar nessa rodada do... Você pode falar mais um pouquinho. Mas é... É uma ação livre de fala por rodada. Ó, por enquanto... Vou chegar e vou dar um soco nele, mano. Vai dar um soco? Ok. Soco. E eu vou errar, provavelmente. Obviamente eu errei. Tá. Ahm... Ele... Quando você tenta dar um soco nele, você passa... E ele... Tenta te morder, mas você passou reto e ele não consegue. Agora... É o Kennan. Eu armo o soco e fico... Bate nele! Bate nele! Só isso. Ok. Agora é ele. Ele vai... Aproveitar que o Cesar foi pra cima dele e vai tentar segurar no Cesar e morder. Cesar, contra-ataque ou esquiva? Uma dúvida. Se eu esquivar, ele vai pra... Ele fica perto do... Fica onde eu tô, né? Sim. Mas ele não ataca outra pessoa de relance. Não. Tá, então eu vou desviar. Pode desviar. Bom... Cê desvia. Cê dá um pulo pra trás assim, rapidinho... Ele passa... E volta pra um lugar onde ele tava. Agora é a Liz. Agora é a Liz. Calma, eu vou... Eu vou dar um tiro de glota. Atira! Eu vou dar um tiro de glota. Pô, manda. E... Puts... Eu tirei bom. Dá o dano? Glock é um de dez. Eu tirei três. Três de dano? Certo. É isso. Você... Atira. Sai um pouco de lodo assim. E na hora que você dá o tiro e a pólvora queima, você vê ao seu redor um monte de tentaculozinhos vibrando e as paredes começam a se movimentar muito mais rapidamente. E o próprio bicho... E toma uma forma... Ele dá uma vibrada meio asquerosa na forma de lodo preto dele. E você... É isso. Essa foi a sua rodada. Agora é o Joey. O Joey vai dar um tiro de espingarda. Não tem como sem acertar seus amigos. Fuck! Quantos tiros de espingarda você tem? Onze. Ok. Hum... Bom, eu pego a... Eu consigo jogar a faquinha então que eu tinha pego na mesa do ferreiro? É um arremessar, sim. Com desvantagem porque tem dois caras na sua frente. Cuidado, hein. Time. Ah, ok. Ai. É desvantagem, né? Eu tirei quatro. Desvantagem, ok. Vamos ver. Vou tirar cinco agora. 100. 99. Meu Deus! Eu vou pedir pro Cesar fazer um teste de esquiva, por favor. Nossa! Ele vai devolver a cicatriz, mano. Ah, meu Deus. 91. Meu Deus! Dá o dano da faca no Cesar, por favor. Meu Deus. Quanto que é o dano? É... Um... O dano da faca é um D4. Um D4. Um D4? Começando com o pé direito. Começando? Ah, foi... Foi um. Foi um. Um, ok. Pera, o... O D4 é esse aqui, né? É o pirâmide de início. É o triânglinho, é o triânglinho. Aí é o número de cima, né? O do meio. É. Você tira a faca, ela passa raspando, corta um pouco a orelha do Cesar assim, e... Põe na frente. Cesar, come. Desculpa. Tá, tá tudo bem, tudo bem. Era pra acertar um... Desculpa, desculpa. Thiago, é você. Ah! Tá... Eu vi que ali você tava... De Buenas com tiro, eu miro com a arma acima de cima do escudo e teido um tiro no bicho. Vamos ver. De Buenas. Tá. Nossa, que saudade de dar tiro. Que saudade de pipoco. Pipoco, famoso pipoco. Cadê? Tô procurando aqui. Tenta empurrar sua câmera um pouquinho pro lado pra você não cortar seu rosto quando estiver perto da tela. Como assim? Mais pra frente um pouquinho. Isso, perfeito. Tá. Eu tirei... Tirei normal. Normal. Normal? Você acerta, pode dar dano. Ai, maravilha. Ah, e como vocês estão... eu presumo que você tá aqui na frente, né? Eu tô na frente do... Então você tem vantagem. Na minha frente? Você tem vantagem porque é queima a roupa, sim. Posso fazer tiro extremo? Pode fazer tiro extremo. É normal mesmo. Ok. Ele vai falhar. Tá. Normal. Não, vantagem você joga duas vezes e pega o melhor. E desvantagem você joga duas vezes e pega o pior. Tá. Vamos ver quanto de dano eu dei. Nossa senhora, eu dei 10 de dano. 10? 10. A criatura tava um pouco tomando forma assim na hora do tiro da Liz. Você bota a mira certinho. POU! Você estoura a cabeça do bicho. Explode louro pra todo lado. Ele perde a forma de humano dele. E vira completamente o lodo e começa a escorrer de volta pras paredes. E vocês veem que agora as paredes estão... PUM! 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 Agressivamente. Gente, a gente tem que ir. Rápido. Vocês ainda querem seguir na direção do lodo? Tá, vamos escutar a Liz. Eu falo com a mão na orelha, assim. A gente só tem que achar um jeito de enfraquecer o bicho antes de enfrentar ele. O Eric deixou todos os estudos dele e... Gente, independente do que a gente vai fazer, a gente tem que decidir agora, sério. Eu não quero ir na direção do lodo e aí eu volto andando na direção do Thiago. Então a gente volta. A gente volta, mas vamo agora. Cesar, me perdoa pelo... E eu começo a vir pra cá, assim. Não precisa se preocupar. Esse é o caminho de volta pra ir embora da caverna. Eu noto que é o caminho de volta? Sim. Eu faço assim pro Joy dar um soquinho. Eu acho que a gente veio daqui... Aí a gente andou reto... Mestre, no caminho aqui eu pego a faca no chão, tá? Tá, ok. Boa. Bem lembrado, senão eu não ia deixar depois. Ah, tem alguma coisa pra cá? Não, é só parede. Keno, dá uma testa de inteligência, por favor. Ai, por favor, por favor. Ai, calma que o número foi bom. Foi bom. Só bom. Você quando você tá caminhando por aqui, você tem um flash. Do momento em que o Miguel atirou na cabeça da Mariana. Que era nesse exato momento, nesse exato lugar. E você volta assim, você percebe o caminho que você tem que seguir. O caminho que você correu. Quando eu tô passando por aqui, eu... Eu dou uma ajoelhada assim no chão, sabe? Aquela... Só um joelho e falo... Ô, gente. Eu... Eu acho que é por aqui. Com certeza é por aqui. Eu lembro desse lugar. Eu lembraria dele... Como se fosse ontem. Tá bom. E você acha que sua mochila tá seguindo reto aqui? Eu sei que minha mochila tá seguindo reto aqui. E aí eu vou. Ok. Você começa a seguir por esse caminho então. Vocês podem ir andando. E conversando enquanto isso. Qual que é o nome do moço? Sei lá, acho que é... É Kelvin? Acho que o nome da equipe é dele. Ele deve ser o líder. Gente, é Kenan. Falta de respeito. Ah... Por que falta de respeito? A gente só tava perguntando. Pode ir indo, Messi? Pode continuar indo. Pode continuar indo. As paredes ficam mais escuras e com mais lodo quanto mais vocês vão andando. E você lembra de correr. Você lembra não muito porque você tava correndo desesperadamente no momento que você tava aqui. Mas você vai lembrando aos poucos assim. Até você chegar nesse lugar aberto. Eu tô andando bem rápido. Apesar dela falar, espera. Eu tô meio tipo... Sabe? Sem pensar muito. Eu paro de andar porque eu começo a ver o lodo nas paredes. O lodo tava nas paredes o tempo todo. Mas ele tá mais... Ele tem mais lodo assim, ele vai escorrendo um pouco pro chão também. Ele tá vibrando como a outra parede ou não? Não parou de pulsar. Desde que vocês começaram a dar o tiro. Ainda tá... E ainda as ondas de lodo preto passando. Eu fui pra trás aqui então. Você lembra dessa área? Eu lembro onde eu guardei a minha mochila? Dá um encontrar, por favor. Eu sempre tô perto dele atento, viu? Esse vulto quando eu consigo enxergar. É... Não, tirei normal. Você tirou normal? Vocês veem então o... O Kenan procurando assim, olhando em vários pequenos buracos. E enquanto ele procura... Vocês começam a ver mais uma vez... E uma bolha surge da parede. E bem similar à que vocês viram antes. Só que dessa vez, ela é mais rápida e mais agressiva. Rapidamente, vocês nem tem muito tempo de reação... Pula um zumbi bestial de lodo. No meio, entre o Arthur, o Joey e o Thiago. Ainda seja, eu vou considerar a mesa de antes. Eu vejo ele também? Como vocês veem? Ele faz um som... Thiago olha primeiro. Cuida dele aí que eu tô procurando. Você dá dois tiros nele? Dois. Dois tiros com desvantagem. Manda ver. Tá. O primeiro foi normal. O segundo foi... Bom. Pode dar o dano dos dois. Nossa! O cara vai debolhar o bicho. Nossa! Eu tirei doze. O segundo... Eu tirei doze. Vinte e quatro de dano. Nossa! Vocês veem essa criatura... A criatura surge com rapidez, assim. O Thiago num reflexo de relâmpago. Ele vira... Ele dá dois tiros. Um pega na cabeça e estoura a cabeça. O outro estoura a parte inferior do corpo dele. E instantaneamente... Ele só... Espalha como lodo e vai pra outra parede, assim. Ele foi num movimento só. Ele pulou, tomou dois e já foi de lodo pro outro lado. Que foi isso? Sensei, isso foi muito legal! Thiago? Obrigado. Logo quando isso acontece, Kenan... Você olhou pra trás no susto com um tiro. O lodo mais uma vez... Meio que... Fez um barulho estranho e asqueroso. Os tentaculzinhos passaram ao redor de vocês. Quando isso aconteceu. E depois ele começou a voltar. E o Kenan... Você vê a pontinha do que você acha que pode ser a sua mochila. Dentro de um lugar. Mas ela tá toda coberta de lodo. O que aconteceu? Eu tava lá atrás. Tá. Carreguei. Foi um daqueles zumbis estranhos, Liz. Mas o Thiago sensei... Fora daqui! Destruiu ele. Calma, o senhor Kenan tá procurando a mochila dele. Tem algum graveto no chão? Não tem nenhum graveto no chão. É uma caverna. Tem bastante lodo. Eu falo... Gente, 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 gente. Olha aqui, ó. Dá pra ver. Eu acho que tá ali a minha mochila. Aí eu aponto pro lugar que tá cheio de lodo. É, vocês veem um formato... Uma pedra meio estranha assim com lodo. E olhando com atenção agora que ele falou. Dá pra meio que perceber que talvez seja uma mochila assim. O Joey se aproxima. Ah, você precisa de ajuda pra pegar? Admite, você quer pegar o explosivo, não quer? Quero. Ah... Tem que enfiar a mão no lodo. Eu não sei, você acha que vai dar um problema? Se não, eu coloco. Posso colocar aqui também. Eu tento, eu tento. Não! Eu vou do lado do Joey, você segura ele. Liz, deixa eu pegar os explosivos. Joey tenta pegar com a faca. Você vai botar a mão no lodo? É... Não, eu vou puxar bem rápido. A ideia do menino... A ideia do menino é boa. Enfiar uma faca antes pra ver como é que faz. O menino é inteligente. A gente tem espada, a gente tem faca, a gente tem tudo. Por que a gente não tem... Eu pego com a faquinha. Eu quero pegar com a faquinha. Gente, calma. Tá, você pega. Você enfia. Você começa a mexer no lodo com a faca assim. Faz a excelidade pra me informar. Sabia. Vário. Eu tenho que falhar, né? Não, eu tenho que tirar menos. Você tem que tirar menos. Eu sempre esqueço. Tá. É um mico. Opa, peraí que caiu. É menos do que o número de sanidade setal ou a sua total? Isso. Eu falhei, mestre. Você falhou? É... Dá um encontrar. É... Liz, por favor. Você vê que o Joey tá... Ele tá colocando a faca assim. E você vê que ele meio que perde o interesse em botar a faca. Ele começa a mexer a mão em direção ao lodo. Eu tirei bom. Você consegue perceber o que está acontecendo? Eu pego no ombro dele e puxo ele pra trás com força. Dá um teste de força. Ah. Eu tirei normal. Tá, você puxa ele. Joey! Gente... O que foi que eu falei? O que aconteceu? Desculpa. Liz Senpai, eu não consegui evitar. Desculpa. Não, sem Liz Senpai dessa vez. O que aconteceu com o Joey? Eu tentei pegar a mochila. Ele botou a mão no lodo. Coloquei a faca no lodo. Liz, não é culpa deles. É isso que o Santobers faz. Deixa que eu tente pegar. Se a gente não... Se a gente colocar... Eu tô com a luva ainda, quero tentar pegar. Se a gente colocar o esquilo perto, será que não muda alguma coisa não? Eles não tem... Esse lodo aqui não muda alguma coisa? Você vai se aproximando enquanto o Tortillo fala isso. Tá. Eu tento pegar. Você bota a mão, faz da sanidade pra mim, por favor. Com a luva não funciona? Teste sanidade. Ele acabou de tentar com a faca. Eita. Fiquei traz dado. Pera aí. Nossa, Thiago do céu. Você falhou? Falei. Você mais uma vez, você coloca, você aperta, você puxa a mochila. Vocês veem a mochila escorrendo, o lodo sai assim. Vocês conseguem agora ver uma mochila do... Toda... Ixi, peraí. Deixa eu só ajeitar. Não, não, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Calma. Pronto. Tá aqui, ó. Vocês veem uma mochila toda cheia de lodo, toda suja. Mas o lodo vai escorrendo. E... Thiago. Você mais uma vez... Vê tudo branco. Você sente que o símbolo tá tentando dominar sua cabeça, você tá lutando muito contra isso. E você perde mais um de sanidade. Que bom. Eu dou uma cambaleada assim. Mas você consegue pegar e você... Tipo, o lodo tá escorrendo assim bastante, não tá todo coberto em cima da mochila. Tá. Gente. Vamo. Tá aqui sua mochila. Minha mochilinha, que saudade que eu tava dela. Oi, como é que você tava nenê todos esses anos? É... Thiago, você tá... Pegaram aí a mochila? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu coloco a mochila nas costas e falo, tá aqui dentro. Aí eu... Tiro assim... Mas a gente não tem que fazer já? É... O que vocês querem fazer com os explosivos? Alô... Pegaram a mochila? Tá aqui, tá aqui! Ó... Balança assim, ó, pro... Não sei se você tá lá atrás, tá? Eu tô olhando aqui, ó... Pra ver se... Tô aqui, ó. O que vocês querem fazer? Aí eu olho pra menina. Não, olha pra mim, eu... Eu sei tudo dos estudos do Eric, mas... É só. Eu achei que você era a que fazia os planos do grupo, aí eu viro pro... Então é você, senhor Veríssimo, o que você quer fazer? Eu consigo soltar ele na boa? Sim. Só prepara o máximo de fogo se eu conseguir. Pode precisar de muito fogo. Tranquilo, aí eu... Você falou que tinha... Coctel Molofodas? Eu quero um Molocotov! Não, eu... Eu não tenho, eu tenho, mestre? Você tem três... Você tem ingredientes pra três Molotovs. Você tem três garrafas com bastante álcool. Pano. Ah... E você abre a mochila pra ver. Você vê que tem algo... Você tinha muito mais explosivos, mas vários deles estão sujos com o Lodo. Ah, você tem ainda alguns C4 que parece que podem funcionar ainda. Mas você vai ter que colocar eles e configurar eles no lugar onde você quer que eles... Explodam. Você não pode configurar antes e colocar depois. Tá. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada... Eu consigo checar rápido qual eu acho que tá estragado, qual eu acho que não tá, pra deixar a mochila só com o que eu acho que vai funcionar? Ah... Explosivos. Falhei. Você falhou? Eu não sei quanto tempo que vai... Depois de tanto tempo quais deles vão funcionar. Eu... Vamos levar tudo. Na hora eu acendo. E aí a gente torce pra dar certo. O que você consegue ver é que você separava por tipos de explosivos nas bolsinhas. Você tem duas granadas de mão. Que parecem estar inteiras assim. Elas são bem resistentes como granadas de guerra. Tá. Eu... Eu pego uma granada, eu seguro e aí eu falo outra... Alguém quer? Eu? Aí eu entrego pro menino. Eu tinha falado primeiro. Joey, toma cuidado com isso. Tá tudo bem, Lee Senpai. Eu viro bravo. Eu... Eu consigo preparar também o molotov nesse meio tempo aqui? É coisa rápida? Ou eu consigo... Você consegue preparar... Tá meio que já pra esse etário. Você consegue preparar assim. Ah... Só pra esclarecer. A granada e o molotov em combate. Você gasta uma rodada pra tirar o pino ou pra acender o molotov. E outra rodada pra arremessar. Então são duas rodadas pra usar esses itens. Ok. Tá bom. Eu peguei o que mesmo? Molotov ou... Granada. Eu... Eu consigo pegar a mochila a gente indo enquanto eu faço isso? Enquanto eu seto os molotovs e tal? Não, não, não. Tá. Sim, sim, sim. Eu achei que você tava perguntando pra eles como personagem. Não, não. Pra você, pra você. É... Vamo indo então, gente. Vamo indo. Eu vou fazendo aqui o molotov e eu te dou, viu? Ô, Sr. Vereis, você pediu molotov? Você quer um? Eu não... Ele tá distribuindo molotov ali, Arthur. Ah, ele não quis me dar um molotov. Eu aceito mais um. Ele acabou de te oferecer um molotov, Arthur. Eu aceito mais um. Ele falou pra mim? Ele não falou pro Thiago? Eu posso. Vamos indo. Vocês então voltam pelo caminho que vocês vieram. Eu... Escolho a mochila, mestre? Oi? Escolho a mochila e carrega a mochila. Pode levar junto, é. Leva junto. Que bonitinho. Você pode ir levando junto. Vocês então passam por tudo sem problema e ao chegar na reta final, vocês veem no final a bifurcação que vocês estavam vindo. E agora vocês podem escolher quando vocês virem. Nossa, velho! Caralho! Eu odeio esse homem, mano. Queimativo. É... Alguém pode passar na frente? Eu queria conversar com o Thiago, sensei. Eu vou, eu vou na frente. Cês tão voltando. E aí, e agora? Onde cês tão indo? Cê acha uma boa ideia a gente tentar esse caminho? Qual? Esse que a gente subiu antes e veio o primeiro bicho. Então, eu não sei não, viu Liz? Os dois parecem ser igualmente horríveis pra mim. As paredes ainda batem. Eu ainda acho que a gente tem que destruir os mananciais. A gente ainda escuta o coração, né mestre? Tipo, vindo desse corredor aqui, né? Sim, sim. De todos os lugares. Vem de todos os lugares. Ah, de todos? Aham. Tá, tá. Ok. Vocês lembram que o porteiro deixa muito claro que era a missão dele acabar com o sofrimento dos irmãos, né? Ele ia fazer com os irmãos a mesma coisa que ele fez com o ajudante e o coletor. É, mas eles morreram sem dor nenhuma. Eles estavam anestesiados pelo cristal verde. Abrir aquela porta e simplesmente atirar neles é assassinato. Eles são inocentes. Não fazer isso vai ser o assassinato de todo mundo aqui. Ah, sei lá. Tem que ter outro jeito, tem que ter outro jeito. A gente já tem um monte de coisa aqui, ó. Granada e Molotov. Eu não sei se abrir a porta e matar eles. Vai ser uma coisa boa, assim. Joey, você tá sendo irracional. Você viu o que aconteceu com o grito, tipo, o barulho que aconteceu quando o porteiro morreu? Você acha que vai acontecer o quê aqui dentro? A gente tem que destruir todos de uma vez. E enfrentar o parasita. Ele vai estar mais fraco. Ele não vai ter do que se alimentar. Eu sei lá. Eu não sei também. É, eu não sei de nada mesmo. Nos papéis dizia que o parasita é o santo. E o santo, o porteiro disse que é Santo Berço. Se a gente matar os mananciais, o parasita não vai mais estar se alimentando. E a gente consegue matar o parasita e, com isso, Santo Berço morre. Mas o porteiro tá se alimentando de todos os de Santo Berço. Não são só os mananciais que alimentam ele, não? Todos os Santo Berço se alimentam. Não, os mananciais são a fonte de EP. A fonte de energia potencial. Sem energia potencial, o parasita fica mais fraco. Mas eles são mananciais enquanto eles estão ali dentro. O porteiro, de alguma maneira, parou de ceder tanta energia assim, quando ele saiu daquela cela e parou de desenhar ou olhar o símbolo, não é? Mas se a gente libertar eles, eles vão encontrar a cidade e talvez o ferreiro. E se o ferreiro vier pra cá, eu dou uma olhadinha pro Kenan, assim. Gente, vamos fazer o seguinte então. Só uma opinião, porque a gente tem que ir logo. O Kenan, você tem um explosivo que dá pra ativar remotamente? O C4, sim, você consegue ativar remotamente. Mas não numa distância muito longa, principalmente dentro de uma caverna. Ah, remotamente não é tanto assim, mas... É, você consegue ativar esse C4 a uma distância de mais ou menos até 10 metros. Eu tenho um C4 aqui que ativa uns 10 metros mais ou menos, mas eu não sei nessa caverna, talvez isso. Não sei, eu só... Vamos deixar isso como última instância, eles vão morrer de qualquer jeito no final. Tipo, junto com o Sotuberço. A gente só tem que enfrentar logo aquilo. A gente não tá tanto tempo, a cada tempo que passa o Sotuberço tá cada vez mais estranho dentro de mim. Em breve minha mão não vai ser mais minha mão, a caverna vai virar contra a gente. Tem que ir agora, por favor, a gente não pode discutir. E quanto mais a gente demora, vocês acham que esses tiros, essas coisas que a gente fez aqui, não mudou alguma coisa lá, não deixou de noite? Eu começo a andar, eu começo a andar. Ah, Sensei, eu vou junto. Eu queria falar um negócio com o Sensei. Eu tô mais atrás. Vocês veem o Joey indo rapidinho e indo ao lado dele. Você quer que todo mundo monte o Luba ou dá pra só... Não, não, não. Ah, Sensei, eu queria te pedir desculpa por uma coisa. Aquele dia que a gente tava escolhendo as armas na casa do ferreiro, eu disse que eu tinha um ancestral samurai, por isso que eu queria a Katana e você queria também. Mas eu não tenho nenhum ancestral samurai, eu quero pedir desculpas por isso. Não tem problema, Joey. Eu gostei muito do escudo. Falando isso, o Joey tira um peso muito grande do coração dele, das costas dele. Olha o que ele tá tentando. Ele respira muito fundo e ele sente muito bem, assim, de ter admitido e ter... Joey, eu te dou um D3 de sanidade, não por isso, mas por você ter defendido os mananciais. Beleza. Espera, um D3? Isso. Ah, tá, um D6, tá. Atirei, eu ganhei um, já tô feliz. Divide metade dessa serenidade. Tá bom, Mestre. Eita. Eita. Eu só tô puxando vocês por outro mapa, que vocês tão caminhando. Tá lá, tá lá. Espera, mas a gente passou reto dos mananciais? Vocês passaram reto? Vocês não falaram que vocês queriam um dos mananciais? Não, a gente passou reto. Tá, é porque vocês passaram reto, vocês querem voltar e eu posso puxar vocês de volta. Ah, eu tô seguindo. Pra mim, eu passaria direto. É, o Thiago passou direto? O Thiago que era o líder da gangue aí. Eu sou líder de nada, só tô morrendo. Vocês passam reto, vocês tão passando agora pelas portas. O que que vocês fazem? Gente, os mananciais? Não, o Thiago passou direto. Tá, eu vou voltar. Meu Deus. Gente! Coitado, Mestre. Eu tô vendo as pessoas indo. Gente! Tá, Liz. Simples. Se você quer matar eles, então faz isso. Eu não vou participar disso. Mas faz rápido, por favor. Eu não acho isso correto, mas você tem autonomia de fazer o que você quiser. Ah, o Joey olha pra baixo, ele tá meio dividido, ele não sabe o que fazer. O porteiro ajudou a gente e ele falou como destruir isso. E ele disse que ele precisava matar os mananciais pra tudo dar certo. Ele falou que matava os mananciais pra livrar do sofrimento, nunca falou isso. Mas os mananciais alimentam o parasita. Vocês tão indo pra boca do parasita. Não. Vocês não prestaram atenção em nada. Se a gente tiver cristal verde o suficiente pra que eles morram sem dor, tudo bem. Fora isso, eu também não quero participar. Gente, o parasita que cria aquele ambiente lindo lá fora, porque ele tá sendo alimentado. E ele mantém todas aquelas pessoas que tão lá fora hipnotizadas. Porque elas tão carregando o parasita nelas. Se a gente destruir a fonte GP, faz sentido ele ficar mais fraco? Pelo que a pesquisa disse, o parasita ficava mais forte com as fontes GP pra ele deixar a hipnose mais efetiva, pelo que eu entendi. Pra ele alimentar aquele mundo lá fora. Mas falou também que é só o que tava no centro, o que tá ao redor dos mananciais. Por que não só libertar eles? Na verdade, no documento, parecia dizer que era pra manter a distorção do tempo. Bom, eu sinceramente não acho que a gente tenha que matar eles aqui, mas... Se vocês quiserem e todo mundo for de acordo, eu participo. Ah, eu não consigo participar disso. Eu tô lá do fundo arrumando os molotovs e eu viro e falo assim... Vocês podem... Ô menina, por que então você não mata o senhor Verismar ali na frente? Aí eu aponto pro Thiago. Ele tá alimentando o Santo Berço também. Todo mundo aqui é vítima. Todo mundo. Como assim? O que você quer dizer com isso? Todo mundo aqui é vítima. Você querer matar as pessoas não seria diferente do que você querer matar o senhor Verismar ali. É verdade. Mas ele ainda é ele. Kenan, você tem um símbolo em você. Não. Eu nunca faria esse símbolo nojento. E você tava sendo usado como manancial. Eu perdi minha vida inteira pra esse... Preso nessa cela com esse símbolo, então... Sim. Então é isso. Não... Ele... O Kenan, ele é uma pessoa normal igual a gente. Ele tava sendo usado como manancial justamente pelo fato de estar aqui. E pelo fato de estar do lado do símbolo. Eu não acho que ele... Os mananciais, eles... Fornecem EP só de serem mananciais. Qualquer um que tá aqui tá dando EP de qualquer... De alguma forma, eu acho. Os estudos do doutor Eric disseram claramente que... Os EP alimentam o santo berço e a distorção. O Joey se aproxima da Liz. Olha pra ela e pergunta... Li Senpai, você vai atirar no Kenan também? Ele é um manancial. Quando ele fala isso, eu dou uma puxada na camiseta assim pra baixo. Mostrando o peito pra ela atirar. Todo mundo aqui é vítima. Se você vai matar eles, não tem sentido você não me matar. Ou matar o Senhor Veríssimo. Gente, a gente tá fazendo tudo isso em estudos de pessoas que acabaram fazendo o projeto inteiro dar errado. Tudo fica branco. Menos não serenidade, Thiago. Puta que banho. A gente tem que ir. Vocês viram o Thiago falando dele? Eu quero que os... Ele tá lutando contra algo dentro da cabeça dele. Cada vez esse... Dura mais tempo antes de você voltar. Antes era tipo meio segundo, agora foi dois segundos. Eu... Eu terminei o molotov, eu pego um e entrego... Passo aqui pelo lado deles e entrego na mão do Arthur. E falo... Vamos lutar com essa criatura. Esperei anos por isso. E aí eu vou continuar. Ah, Liz, eu... Eu fico pra trás. Você pode fazer o que quiser, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo... Eu não consigo, daí eu saio. Não fique aqui sozinha, por favor. A Liz e o Joey ficam. Joey. O Dr. Eric morreu pro Carnissal. Pra mostrar pra gente como chegar aqui e nos deixar a chave do bunker. Ele protegeu aquele bunker com a vida dele. Ele destruiu todas as outras chaves pra que nenhum outro Dr. entrasse naquele bunker. Ele deixou a chave pra gente. Eu não vou matar ninguém inocente. Não vou. Ele fez tudo isso pra nos deixar os estudos. Pra mostrar como as coisas funcionavam. Não pra gente assassinar pessoas. Não é a resposta certa. Esse mundo não foi criado dentro dos parâmetros ideais, Joey. Foi criado por psicopatas. Foi criado por ex-terroristas. Nós fomos criados. Pra fazer o bem. Isso não é bom. Eu sinto muito, mas eu não posso te seguir nisso. Eu ando até a porta desse manancial aqui, velho. Você abre a porta dele. Você vê que ele ainda tá da mesma posição que ele tava. Ajoelhado com os braços pra cima. E encostando o rosto no símbolo. Assim, bem fraquinho. Você consegue ouvir ele sussurrando, ele falando coisas tipo... Com uma língua talvez inventada por ele mesmo. Isso, por favor, não. Por favor, não. Não. A gente tá ouvindo alguma coisa, Mestre? Não. Você vai fazer até na frente? Ah, vocês tão ouvindo ecos da discussão deles, só. Conseguiu escutar alguma coisa da discussão? Ah, você queria ter escutado, você queria sim. Eu queria. Tá, você escutou. Joey. A gente precisa saber se isso vai funcionar ou não. E eu viro e começo a andar pra dentro da cela um pouco, assim. Pra ver como ele reage. Eu volto, eu volto, por favor. Ele tá grudadinho na parede. Ele nem olha pra trás. Não é a resposta certa. Você percebe que ele tá falando as mesmas duas palavras inventadas. Ele tá só falando isso, sem parar. Duas palavras que ele provavelmente inventou na própria cabeça. Liz, não foi isso que você me ensinou. Você devia ter ouvido mais o Thiago. Eu não sou uma pessoa boazinha. Ou que cresceu sobre as mesmas circunstâncias que você. Você pode... Eu fui ensinada a destruir tudo aquilo que eu não gosto. Você pode dizer isso pra você mesmo o quanto quiser, mas todo mundo aqui sabe que você é sim uma boa pessoa. No final das contas, Joey. O Alex tinha razão. Eu nunca precisei do meu coração mesmo. E eu aponto a arma pra cabeça do bicho. Você tá bem perto dele, sim. Eu tô vendo isso, mestre? Ah, você tá vendo, sim. Se você atirar é morte instantânea, não precisa nem dar dano, nem rolar. Não, eu quero chegar correndo e tirar a arma da cabeça do bicho, velho. Dá lá. Tá bom, você consegue. Vou pedir teste só pra você não resistir. Não, eu não vou lutar contra ele tirando. Liz, me escuta. Qual o nome do nosso time? Qual o nome que você deu pro nosso time? Fala pra mim. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança que aqueles estudos podem ter uma brecha. Eu tenho esperança de que mesmo com esse símbolo nas minhas costas e conectado com seja lá o que parasita seja, eu ainda posso ficar vivo aqui. Eu tenho esperança que esses quatro mananciais, que não tem nada a ver com isso tudo, que são literalmente vítimas de um plano filha da puta que cientistas criaram, possam sair dessa. Que eles podem ter uma vida normal, que eles podem ser educados, que eles podem sair desse mundo, que eles podem sair de tudo isso. Eu sei. Você tá vendo, Tiago? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Todo mundo vai morrer. Sim, eu tô vendo tudo. Se tem 1% de chance da gente sair daqui, de eu sair daqui, de vocês só saírem daqui, deles conseguirem sair daqui bem, que são literalmente vítimas, eu quero ser 1%, eu vou continuar esse 1%, eu não vou desistir. E eu peço que você não desista, eu quero que você tenha literalmente o que o nome do nosso time é. Esperança. Então, por favor, vem comigo. Como eu vou ter esperança se a cada 1 segundo eu vejo você perdendo a sua cabeça? Eu não sei nem se você vai sobreviver. Se eu perder você, eu vou ter o quê? Eu não tenho mais nada. Você ainda tem a gente, então vem com a gente. Você não é tudo isso que você se disse, você não é um monstro. Você é fácil disso porque você se importa com a gente. E essa é a verdade disso tudo. Se você se importa com a gente, pode confiar na gente. Deposita a mesma confiança que a gente deposita em você na gente. Que vai ficar tudo bem. Tá? Eu dou um abraço nela. Eu abraço de volta. Eu abraço os dois. Eles estão dentro da sala? Tiago, você recupera um de solidariedade. Liz... Você sempre vai ter eu. Sempre. Tudo bem, gente. Vamos embora, então. Você é a única família que eu sempre tive. Você é minha família também, Joey. Desculpa por todas as vezes que eu reclamei de você. Eu aprendi com todas elas. Obrigado. Eu faço sinal com a cabeça e saio. Vocês então saem de volta pra caverna. E fecham a porta... De onde aquele manacel tava. E tranco. Ok. Ele continuou do mesmo jeito. Ele só tava falando aquelas duas palavras... De nenhuma língua. E vocês voltam... Pros corredores. Da caverna. Carrega o mapa aí, mestre. Agora vocês querem passar, tá. Deixa eu carregar. Vocês podem ir conversando quando vocês caminham. Ou vocês vão continuando ou vocês vão entrando... Os tentáculos. O lodo mais forte. Mais... Vocês ouvem as pulsações mais altas. Tutu. Tutu. E a parede. As paredes da caverna. Tão vibrando. E se mexendo. Cada vez mais. E cada vez mais. E alguns tentáculos meio que parecem que tão tentando alcançar vocês. Saindo dessas paredes. O Joey puxa a faquinha dele. Segura pela lâmina. E ele chega perto do Arthur. Dá dois toquinhos assim, sabe? No braço dele. E fala... Ei... Eu... Tava te devendo uma faca. É... Eu acho melhor... Acho melhor você usar. Tudo pra trás. Eu tenho uma aqui também. Vocês podem andar no mapa. Peguei. Que legal. Olha só. Aí eu mostro a granada pra ele. Olha aqui. Aí eu tiro um molotov. Você tem um molotov também? Tem. Tiago queimou a largada. Cuidado pra não passar na parede. Tudo bem. Escorregou minha mão no teclado, velho. Minha mão tá suada. Tô nervoso, tio. Pode ir, mestre. Pode ir, por favor. Não, não. Vai caminhando. Vocês vão caminhando devagarinho enquanto vocês conversam. Vocês estão vendo que a caverna vai ficando mais escura. Mais acinzentada. Mais lamacenta. O lodo vai se misturando com a terra e com o chão. Vocês estão muito longe uns uns dos outros. Vocês não conseguem se enxergar. Calma lá. Vai devagarinho. A Liz ficou completamente pra trás. Eu tô indo devagar. Vai mais devagar. Vocês estão andando meio rápido demais. De novo. De novo. Não, não. Tá bom. Vocês estão lá na frente. Vai se mexendo devagar. Só pra vocês não saírem correndo. Eu tava bem pra trás. Que susto. Vocês vão sentindo essa pressão, essa presença estranha. Como se alguém estivesse observando vocês. Como se vocês estivessem entrando num lugar que não devia existir. Vocês estão invadindo uma casa de alguém que não devia estar aqui. E vocês também não deviam. Ninguém, nada devia estar aqui. Tem algo muito errado. Vem aí. O Joey pega a mão da Liz. Pra ela andar um pouquinho mais rápido. É melhor a gente não se separar dos outros. Vamos. No momento que eles ficaram pra trás, eu paro e espero, tá? Sim? Joey, você... A gente vai andando enquanto isso. Você lembra do documento que falava sobre o parasita de dimensões e... O Eric menciona que ele fica forte com a proximidade com a fenda? Sim. Eu não faço ideia do que é a fenda. Mas... A única fenda que eu penso nesse contexto... É uma fenda entre o mundo normal e o paranormal. Faz sentido. É... Eu não acho que... A gente vai ver nada de bom aqui. O Kenan tá indo sozinho. O Kenan não espera? Todo mundo chegou. Eu tava indo. Gente, eu tava esperando vocês. Vocês vão caminhando e... O Lodo... Vocês conseguem ouvir com cada vez mais alto e agora... Não parece mais que você tá só saindo das paredes. Vocês tão ouvindo de algum lugar. Tutu. 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 Cada vez mais perto. Cada vez mais próximo. Já que tá tudo branco, você consegue enxergar melhor... Não, você consegue ver... Não, você vê a caverna perfeitamente. Vocês vêem que os tentáculos saindo do chão agora... Não são mais... Só pequenininhos. Eles tão ficando grandes. Cada vez maiores. Do tamanho de braços humanos. Mexendo assim... Tentando alcançar vocês. Meio que respondendo a presença de vocês aí. Pra onde agora? Eu viro pro... Vocês ouvem? Tutu. Tutu. Alto. Muito alto. Vindo da esquerda. De cima. Mestre, eu guardo minha Glock... E eu... Seguro a pistola sanalizadora numa mão e o cartucho dela na outra, assim. Tudo bem. É duas rodadas pra usar de qualquer jeito. Tá. Você pode preparar antes, mas depois você tem que carregar duas rodadas. A primeira eu deixo você ter direto. Vou te seguir aí, ô... Senhor Veríssimo. Tá bom. Ah, parece que tá mais alto daqui, né? Vocês veem que agora, na frente de vocês, tem uma subida. O lugar vai subindo. É uma leve subida. Eu vou pedir agora pra vocês apertarem B. Ai. B? Ah, não, véi. Ah, mano. Todos apertaram? Sim. Ah, véio. Vocês. Maldito B. Vão subindo. Essa... Essa... Esse morro. E quanto mais vocês vão subindo, mais vocês vão enxergando essa grande área. As paredes da caverna aparecem vivas no ponto em que vocês estão. Se movimentando violentamente, pulsando. No chão tem grandes tentáculos pretos que se entrelaçam. E seguindo em frente, vocês vão caminhando. E a visão de baixo pra cima vai revelando, aos pouquinhos, uma entrada enorme. Completamente coberta por inúmeros tentáculos e lodo. Essa área, ao contrário do resto da caverna, ela não é escura. Ela é bem iluminada. Muito bem iluminada. Por uma forte luz vermelha e macabra. Originando... Pode ver de novo. Aperta B. De um enorme símbolo espiral. No chão. De mais de 10 metros. E em cima dele, uma visão de terror inexplicável. Uma espécie de organismo gigante. Completamente preto e asqueroso. Pulsando como um coração demoníaco. Tutu. 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 Ele é suspenso. Pelo próprio lodo. Que continua se movendo. A cada batida. No centro dessa aberração. Tem um ponto. Que parece ser a origem espiral. Dessa loucura. Que se assemelha um pouco visualmente, de alguma forma bizarra. E grotesca. Ao próprio símbolo. Que originou ela. Gente. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Infelizmente. Tem sanidade de todo mundo. Puta que pariu. A sanidade é o número que tem ou o número total? É o número que tem. Nossa. Eu passei. Falei gostoso. Quem falhou... Se eu tirar 9 e eu tenho 9, eu passei ou falhei? Passou. Nossa. Nossa. Quem falhou... Tá congelado. Em terror. Eu falei... Muito. E toma 3 de sanidade. É uma visão horripilante. Vocês estão... Quem falhou tá congelado. Em terror. Nessa presença... Demoníaca. Vocês não sabem descrever o sentimento de... Morte que tá dentro de vocês. Eu começo a andar um pouco mais perto, assim. Eu passo pelo... Pessoal aqui. E eu começo a olhar pro... Olha pra trás. Eu vejo como é que tá tudo bom. Ah. 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 Eu não consigo ver se o Vuto tá com medo, né, Mestre? Então, pra mim, o Vuto só tá voltando, né? Não. Você consegue. Você consegue, sim. Consegue? Eu tô em choque. Gente. Eu... Thiago. Eu não faço ideia. Eu... Eu não faço ideia de como a gente vai fazer isso. Ah. A gente vai precisar enfiar essa mochila e explodir tudo que tem dentro dela nesse bicho. Não é possível que a gente vai conseguir matar isso com a arma, gente. Ah. Eu... Eu ainda tenho isso e eu mostro a pistola sinalizadora, assim. Eu não acho que isso vai ser o suficiente. Gente, de qualquer forma... Eu acho que é isso aí. O quê? Eu vou até o César, assim. É isso aí que a gente tem que... Não é? César. Eu dou uma... Eu dou uma cutucadinha nas costas deles, César. Não é isso aí que a gente tem que botar fogo? César! Quê? Vai dar tudo certo e eu dou uma apertadinha, assim, no ombro dele. Eu espero que sim. Ei, vira aqui. Olha pra mim. A gente não veio pra cá à toa. A gente vai fazer alguma coisa. A gente vai fazer isso dar certo. O que a gente tem que fazer dar certo. A gente não tem outra opção. Então se recompõe. E vamos pensar. Tá. Tá. É, mas... Mas eu acho que é isso. Não tem muito o que a gente fazer. O som do coração tá muito alto vindo desse... Claro, vocês conseguem ver. A cada pulsada dele... Vocês veem todo o lodo ao redor, os tentáculos se mexendo como uma onda. E agora vocês entendem as ondas que estavam na caverna inteira. A cada pulsada... E todos os tentáculos se mexem em resposta. Esse grito não foi dentro do mundo. Eu não sei o que foi isso. Mas não sei não. Foi meu dog. Ah, tá, tá, tá. Joey? Sim. Pare de olhar pra... Aquilo. É tão horrível. Você sente uma vontade estranha... De se botar na sua forma Lusídeo, Joey. É como se ele me chamasse... É como se ele me chamasse, é como se eu... Todos, na verdade, falharam na sanidade sentiram isso. Desculpa me interromper. Sim. É como se eu... É como se eu quisesse... Me colocar na minha forma Lusídeo de novo. Eu também quero. Mas... Mas o tempo é tão horrível. Horrível... Eu acho que era a minha forma Lusídeo. Calma, deixa eu puxar a minha forma Lusídeo. Ah, você quer botar? Você quer botar? Eu quero virar a minha forma Lusídeo. Eu vou botar aqui. Eu tenho, eu tenho aqui. Tá, boa. Vocês veem o Cesar se transformando na forma Lusídea dele. Você também sentiu, Cesar? Você pode usar na ficha também, Cesar. O quê? Cesar? Ah... É, eu senti, eu acho. Você também... Também sentiu? Eu nem tinha percebido, na verdade. Cesar, liga na ficha o seu Fórmula Lusídeo, por favor. Vou ligar, vou ligar. Vou. Eu quero, mas... Eu não acho que seria uma boa ideia. Quer dizer, eu não tenho a opção aqui. Não? Não. Eu boto o seu Fórmula. Na verdade, o que eu mais quero é atirar nesse negócio. Joey... Ainda não. Eu sei. Quando ele se transforma na forma Lusídea, Mestre, eu fico falando assim, não, 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 pessoa cinza é ruim, pessoa cinza é ruim. Aí eu fico rodando assim meio em círculo, coçando a cabeça assim, Pessoa cinza é ruim, pessoa cinza é ruim, pessoa cinza é ruim. Meu Deus. Eu não faço ideia. Eu... Eu não faço ideia. Será que tá na hora de tacar o Molocotov? A gente precisa preparar um plano. Kenan, dá um explosivo, por favor. Dá uns explosivos. Tá. Ah, vai... Normal. Tá. Tudo bem, você consegue, pelo seu conhecimento da sua vida inteira de explosivos, você acredita que com a quantidade de C4 que você viu que tá funcionando na nossa mochila, é o suficiente pra explodir isso e só isso. Não tem como vocês usarem em qualquer outro lugar da caverna. Se você quiser destruir uma explosão grande suficiente pra destruir alguma coisa, vai ser só nisso daí. Eu... 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 Quando eu tô rodando assim, eu paro, eu abro minha mochila e começo... 1, 2, 3, 4... Aí eu fico olhando assim pra caverna, fica apontando os pontos, olhando... Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar o quê? O que que você tá falando aí? Eu acho que a gente consegue explodir isso. Eu acho. Se... Se eu me lembro bem, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro... Eu não esqueci, eu não perdi isso, eu ainda não perdi, eu consigo, eu consigo explodir. Eu consigo explodir isso com o que a gente tem aqui. Mas se a gente explodir isso, pra onde a gente vai correr? Aí eu consigo... O C4... Eu consigo explodir ele a distância, e aí o resto tem explosão solidária e tudo consegue explodir, eu acho que dá. O quão longe? Uns 10 metros. É a distância que vocês estão agora do negócio. Daqui. Bom, se a gente explodir, a gente vai ter que sair correndo da caverna, pode... A gente não sabe o que pode acontecer com... Com o Santo Berço enquanto isso aí explode. Mestre, esse lugar é mais alto que o resto da caverna, né? Sim. É enorme. A gente consegue notar que ele tá mais pro alto, né? Sim, sim. Gente... Na verdade, só uma pessoa precisa ficar pra detonar os explosivos. Ah, mas o lugar não tá... Tipo, vocês desceram bastante enquanto vocês estavam dentro da caverna. Então não tá, tipo, não é uma montanha, tá ligado? Vocês estão aí embaixo do chão. Sim, sim. Mas tipo, pra gente ir embora daqui é uma descidinha, né? Daí é uma descidinha, sim. Tá. Gente... A chance disso desmoronar e começar a cair sobre a gente é muito alta. Mas é a única opção. Tem que fazer o quê? A gente já chegou até aqui. É. Mas... Será que isso é o parasita de dimensões? Essa coisa? Pode botar fogo logo. Se isso não for o parasita de dimensões, a gente tá muito fudido. Fiquei isso daí imenso. Kennen. Oi. Você precisa de ajuda pra instalar os explosivos? Eu posso te ajudar. Eu... eu... eu acho que... Eu acho que eu consigo... Armar sozinho. Cês deveriam sair, eu fico. Fico bizarro. O Kennen, se eu... Ok. Alguém precisa colocar a C4 nele, né? Sim. Eu coloco. Eu vou pegar na mochila... A altura que ele tá é uma altura de tipo, 2 metros, assim. Ele tá suspenso, né? É, suspenso 2 metros acima do ar, é. Mas tipo, é escalável. Principalmente pro Kena, que é bem alto. Eu... Eu coloco, gente. Cês deveriam sair daqui. Não. Cês... Não tem necessidade disso. Uma pessoa vai ter que... Uma pessoa vai ter que ficar pra... Detanar os explosivos, não? Calma. Você sabe que vai demorar um tempo ainda pra você configurar os explosivos. Cês podem conversar, inclusive, enquanto você... Você prepara. No... Acho que... Já prepara os explosivos. Tá. Tem que preparar no local. Tem que instalar no local. Tá. Eu realmente... Ele ficar aqui pra explodir não significa que ele vá morrer. Ainda tem a chance dele correr e... Conseguir... Pugir. Então a gente não tem que ficar desesperado agora. Eu vou... Eu vou... Arrumar. Eu vou lá arrumar os explosivos. Você vai passando... Você... Eu vou tentando não pisar nessa... Não tem o que fazer. É, Lodo pra todo lado. Pra todo lado. Você vai encostando assim. Você vai tentando evitar o máximo que você consegue. Alguém, você tá tentando puxar o seu pé assim. Você vai passando, o Lodo vai respondendo a você. E você vai se aproximando cada vez mais. E quanto mais perto você chega, mais grotesca é a visão. Mais detalhe. Mais tentaculosinhos pequenos você consegue enxergar. Dessa bola asquerosa. De Lodo Preto. Eu tô com a arma mirando, véi. Pra ser algo que vai acontecer. Você tá em estado de alerta, véi. Eu vou até chegar... Até chegar... Você chega. Eu consigo. Você consegue chegar nesse tentáculo grande. Que é quase que um caminho que sobe até o... O grande coração. Eu tenho que subir nele, né? Eu não consigo esticar. Eu sou alto pra caramba. Não consigo esticar o braço e, tipo, jogar lá dentro a mochila. Você começa... Não, você bota a mochila nas costas, eu presumo. E você começa a escalar. Dá um teste de escalar pra mim, por favor. O C4 eu já armei lá atrás. Não, não. Ele... Não. O C4 tem que ser instalado no local. Ah, mas eu não preciso fazer nada além de, tipo, colocar e apertar o detonador, né? Não, você tem que... Você vai passar uns minutos aí preparando ele. Sim, ok. Você começa a escalar. Ah, escalar. Isso. Nossa, não. Eu tirei extremo. Eu tirei dois. Eu nem vou ver a ficha. Eu tirei extremo? Você começa... Você sobra até que tá com facilidade. Você vai... Vocês veem o Kenan... É... Subindo... Bem rapidinho. Parece até um alpinista, né? Parece até um alpinista. Exatamente. E... Quando ele tá na metade do caminho, Vocês ouvem... De trás de vocês. Eu não posso deixar vocês fazerem isso. E vocês olham pra trás... E veem... Uma silhueta enorme. Com cabelo branco. Do ferreiro. Com um olhar sério no rosto. E é aqui que a gente vai pra nossa pausa. A gente vai pro primeiro intervalo de hoje. Xixi. E vamo ver pra onde isso vai. Eu tenho que me diar! Cinco minutinhos de intervalo e a gente tá de volta... Já, já. Segura aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta. Estamos de volta. E aí E aí Chegamos... Na hora da verdade. Sejam muito bem-vindos de volta. Sejam muito bem-vindos de volta. Do nosso intervalo. Eu sou o mundo. Obrigado a todos que estão assistindo agora. Obrigado a todos que estão acompanhando. Tá sendo uma situação muito boa. Mas agora a gente chegou num momento que era pra chegar. Vocês De frente A esse coração enorme, pulsando Indo se preparar Preparar os explosivos pra tentar destruir Santo Berço São surpreendidos Por essa figura enorme, máscula De trás de vocês O ferreiro Fazendo força Claramente Bravo Os músculos dele parecem muito maiores Ele Ele Vê vocês Indo em direção ao Santo Berço Eu não posso deixar vocês fazerem isso Vocês tem noção do que vocês estão fazendo? Eu sei quem são vocês Eu sei porque que vocês estão aqui E a gente sabe quem é você Miguel O trabalho da ordem É salvar a vida das pessoas E parar os exoterroristas Vocês não entendem? A gente já perdeu Não tem mais exoterrorista em Santo Berço Todos eles morreram Muitos anos antes da gente chegar Destruir o Santo Berço Não é salvar ninguém É assassinar dezenas de pessoas inocentes Pessoas com famílias Pessoas com amigos, sentimentos, desejos, sonhos do futuro Ninguém está morrendo em Santo Berço As pessoas estão felizes aqui O doutor O hoteleiro O taverneiro A fazendeira O tecelão Vocês estão dispostos a matar todos eles Por que? Seu filho estava feliz? Ele só... O porteiro não sabia o que ele... Ele nunca deve ter sido tirado daqui de dentro Os mananciais não sofrem Ele estava feliz ou ele não estava feliz? Ele só não estava feliz porque ele foi tirado de perto do símbolo Porque ele era o manancial Foi um erro meu e da ferreira Deve ser bem feliz mesmo de ficar Dentro de uma cela branca pra sempre Você não entende, você nunca esteve perto do símbolo Você não sabe o quão bem ele te faz Você não sabe... Ele não é o porteiro Ele não é o manancial, ele é o seu filho Ele sustentava Junto com todos os outros mananciais A vida e a felicidade de todos aqui Matar ele Matar o Santo Berço Que é o que vocês querem É destruir Quem matou ele foi você É friamente assassinar toda uma cidade Vocês estão aqui pra salvar vidas Se vocês destruirem o Santo Berço Vocês vão matar dezenas Sofri... Vocês vão causar mais sofrimento do que vocês jamais viram Eu não posso permitir isso Eu não posso permitir que vocês destruam a minha cidade Por favor, pensem Pensem por um segundo Vocês viram como o Santo Berço é feliz A felicidade falsa Não existe lado certo e errado Miguel... Existe a vida das pessoas Você disse que todos os doutores estavam mortos Por que o Eric Dior estava em Carpazinha? Vocês estavam perseguindo ele O Eric... O que? O Eric em Carpazinha Eu não sei do que você está falando Eu achei que todos os doutores tinham morrido em Santo Berço Há dezenas de anos atrás Não, ele não morreu em Santo Berço Ele estava tentando destruir Santo Berço Ele percebeu que o Deus, o Santo Não era um santo, era um parasita E ele lutou contra os outros doutores Para tentar destruir esse lugar E que diferença isso faz? Eles já criaram a cidade A vida dessas pessoas já estão ligadas a isso Você está disposta a matar dezenas de pessoas inocentes Pessoas que cresceram aqui Nem sabem que isso existe A gente mantém isso escondido Para que elas possam ser felizes A diferença, Miguel, é que ele escreveu numa folha Que essa coisa está próxima de uma fenda E se essa coisa continuar aqui A membrana que separa o mundo normal e o paranormal vai se romper E todo o trabalho da ordem vai por água abaixo Você não sabe disso! Você não tem como saber disso! E você tem? Por favor! Por favor! Você vê que ele começa a soltar lágrimas Não façam isso! Pensem por um momento! Vocês conheceram, vocês ficaram em Santo Berço Vocês conheceram todos daqui Eles são inocentes, eles estão... Eles não merecem morrer Ninguém aqui merece morrer Como você é imbecil Ferreiro? Como você é imbecil? Você caiu na felicidade falsa que o Santo Berço proporciona E você está levando isso na sua cabeça Isso é tudo falso O que é falso? O que é verdadeiro? Se todos aqui estão felizes Por que isso torna menos verdadeiro do que a verdade lá de fora? Por que Miguel? O mundo inteiro vai morrer Se esse parasita conseguir romper a membrana? Você não sabe disso! Você não tem como saber disso A gente tem A gente entrou naquele bunker Sabe aquele alçapão que você tentava abrir na sua casa? Eu achei que o minerador teria trazido vocês Eu achei que ele teria feito vocês entenderem antes disso Não Miguel, tudo que tinha naquele bunker Era o estudo do Eric Dior E tudo que ele fala lá É que esse lugar vai destruir Eu não me importo com o Eric Dior Ele é o responsável por ter ligado Todas as vidas dessas pessoas inocentes A gente perdeu, a ordem perdeu Não existe como ganhar Não existe como salvar ninguém Existe como impedir essas pessoas de morrerem E é o que vocês querem Vocês querem assassinar cada um deles Friamente Pessoas inocentes É o que vocês querem E eu não posso deixar isso acontecer Eu não vou deixar vocês destruírem a minha cidade Boa sorte tentando Eu ergo a minha Glock Nesse meio tempo eu já montei os explosivos? Quando você levanta Quando você levanta a arma Você vê que ele já Toma uma postura diferente E a gente faz pra ele Tá com a iniciativa agora Nossa senhora Ai Deus Normal Normal Vamo lá Extremos Ninguém Normal É bom? Eu Canon Liz Tá bom, pera aí Tá bom é Liz e Canon Quem tem a maior destreza? Quanto você tem Canon? Eu tenho agilidade né? Isso Não, destreza Desculpa, destreza Eu tenho sete cinco Eu também Escolho Pode ir primeiro Liz Pode ir primeiro Liz, Canon Normal Eu Eu Normal Arthur Joey Cesar Eu tenho mais destreza que o Joey eu acho Tudo bem Arthur Cesar Joey E Thiago Minha destreza é a menor véi Pode ir Eu tirei extremo Você levanta a Glock Puta que pariu véi Quando ele vê que você já tava preparando a arma pra apontar nele Ele vem correndo pra cima de você Liz Tum 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 E ele vai tentar te dar um soco Nossa One Punch Eu vou tentar esquivar Nossa ele pegou o dadinho de metal e eu o vi É o dadinho da morta Posso tentar esquivar? Pode tentar esquivar Eu tirei 4 É extremo Você precisava ver? Que era extremo? Tá É não, é porque eu não sabia quanto que eu tenho de esquivar Desculpa O ferreiro vem com tudo Você vê ele levantando o soco A mão dele no tamanho da sua cabeça Ele Ele soca o chão O Lodo levanta E você A tempo pula pro lado Ele tá abaixado assim Pensem por um momento No que vocês estão fazendo Agora é a Liz Você tá com Ele tá com as costas Pera, você puxou a Glock Você tava com o sinalizador na mão Eu puxei a Glock Eu puxei a Glock Eu tava com o sinalizador Na real eu tava com o sinalizador e uma cápsula Eu puxei a Glock Eu posso atirar com a Glock Ou você quer me penalizar uma rodada? Não Você puxou a arma E ele foi pra cima de você Ok Eu vou então Ele tá com as costas viradas pra mim né Não Você pulou pro lado Ele tá meio de frente de lado Assim você pulou aqui mais ou menos Eu vou tentar acertar um tiro na cabeça Na cabeça Tudo bem Todo tiro que você tá tentando acertar é na cabeça Ah sei lá A não ser que você especifique que não é Tá ligado? É ok Eu vou tentar acertar um tiro na cabeça dele E eu tirei bom Pode dar o dano Opa Acertou então Então Não tem como desviar de bala E você E é com vantagem na real Você pode dar com vantagem Com vantagem? É porque ele tá perto de vocês e ele é grande Ele é bem grande Ele é bem grande Não é bom E eu dei Oito de dano Oito O seu tiro bate Na armadura e Você sente que entra e machuca ele um pouco Mas Mas Não machucou muito Um pouco Agora é O Kennan Que tá lá em cima com as bombas Nesse tempo todo aí que eles ficaram discutindo Quanto eu já consegui Quanto de progresso eu consegui na Você ainda tá indo pra lá Não foi tanto tempo assim Você tá subindo um bagulho Ele é bem grande É tipo Mano Você tá subindo um tentáculo de 3, 4 metros Assim Você tá E ele é pegajoso Às vezes você quase cai Você volta Eu só não tô pedindo outros testes Porque você tirou um extremo no primeiro Mas tá subindo Mas assim Só pra te deixar claro Cada rodada tem de 6 a 10 segundos Você acha que vai demorar tipo 5 minutos pra você preparar essa bomba A batalha já vai ter acabado quando você completou Não dá tempo de você preparar isso durante a batalha Você pode tentar Eu vou continuar escalando Vou continuar escalando até eu chegar lá Eu vou montar esses explosivos Foda-se Eu não tenho o que fazer Ok Eu nem falo nada Agora é o Arthur Tá Mestre, só uma pergunta Eu tenho movimento na minha rodada também Ou o que eu fiz foi o movimento Você pode movimentar Não, não Você pode movimentar Eu quero ir um pouquinho pra trás só Depois de dar o tiro Só um passinho pra trás Ok Arthur Posso ir? Tá Eu tô com a Glock na mão Ou eu vou precisar sacar também Você tá Eu presumo que vocês todos estavam com a arma abaixada na mão É Sim É isso que eu imaginei Tá Eu vou pegar um angulozinho aqui E dar um tiro também Já falou alguma coisa? Pode ir Eu não Tô bravo Tá Tá Calma Foi normal Pode dar o dano Calma, deixa eu só lembrar o dano da Glock Qual que é? É um D10 Lembrando só Vejam a falha da arma Porque se você tirar o valor que tá no defeito A arma trava Você tem que passar umas rodadas Fazendo Acertando ela Certo Deixa eu dar uma olhada aqui Mas eu Provavelmente não acertei Ah tá Ok Eu tirei oito no dano Oito de dano? É Mais uma vez Bem parecido com o que aconteceu A armadura dele é muito resistente Ele é um ferreiro Ele sabe fazer uma armadura Ele passou anos e anos e anos aperfeiçoando A armadura dele é foda Então E você Sente que entrou um pouco na barriga dele Mas ele ainda tá de boa Mas ele ainda tá de boa Tá Agora é o Cesar Ufa que pariu Essa foi a ação dele Agora Tá É Vou dar tiro Pode dar o tiro Tiro Vinte Foi bom Mano Pode dar o dano É um D10 e um D6 Dois Seis mais oito mano Quatorze Quatorze de dano Quatorze de dano Mais três se for O seu tiro Dezessete mano Dezessete de dano? É Ok Você acerta em cheio Numa abertura Da Da armadura dele Você pega no ombro A bala entra Meio que na clavícula dele E passa por trás Você vê ela saindo E caindo no lodo assim Bastante sangue espirra Ele Desgraçado Machucou Eu corro pra trás Não é besta? Eu sou besta Agora é o Joey Ahn O Joey aponta a espingarda Lá vai Enquanto ele dá uns passinhos Pra trás O máximo que ele puder Enquanto aponta a arma Ele não vai atirar Tá Ferreiro Miguel Não caia nas mentiras deles Não caia nas mentiras deles Não caia nas mentiras deles Eles Vocês estão mentindo pra vocês mesmos Vocês estão Assassinando uma cidade inteira A gente não sabe o que vai acontecer Talvez eles voltem ao normal Talvez Santo Berço deixe de existir E eles continuem vivos Você só acha que eles vão morrer Porque disseram pra você Não caia nas mentiras dos doutores Você não sente? Você não sente que você vai morrer? Não Eu sinto Porque você está hipnotizado Eu não estou hipnotizado Eu já fui hipnotizado Eu estou na ordem Eu estava na ordem Há mais de 15 anos Eu sei o que é estar hipnotizado Eu sei quando eu estou decidindo por mim mesmo Ninguém está hipnotizado O lugar As pessoas aqui são felizes São felizes Acabou rodada Agora é o teatro Dois tiros Você vai dar duas vai Rodou dois Vamos Primeiro Foi bom Peraí bom mais Bom Bom Dois bons? Não tipo foi bom bom Ok Então virou bom Aqui tem falha né Bom bom vira bom Mas como você está de frente? Você está grudado nele? Você está perto dele? Não Eu estou aqui Eu estou aqui Você quer estar longe Ok Então dois tiros Um foi normal e o outro foi bom Pode dar o dano nos dois Ai Caralho Bom 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 É ele está dando esperança para nós Me vamos dando separadamente Por favor Eu vou falar Nossa Eu fiz uma broca nele 15 Nossa 1 Fiz uma broca 7 Ah Tá O seu primeiro tiro Passa levando um pedaço da bochecha dele assim Raspa Começa a sangrar bastante O tiro Talvez você vai pegar um pouco do osso do crânio assim Mas você não tem certeza Começa a sangrar muito no rosto dele Foi quanto dano? Desculpa de novo Foi 6 15 O primeiro Foi 15 que eu falei? Ou foi 16 Foi 15 Eu só sei que o último foi 7 Você Você tira uma boa parte da pele da cara dele assim Você entra pra caralho O segundo bate na armadura E rebate e volta no chão e nem entra Agora Ele de novo Você vê que ele levanta Com o olhar Ele parece um demônio Todo vermelho Com Ele faz muita força para aguentar Ficar de pé Ele Ele vai na sua direção Ele te agarra Nos ombros E ele não te bate Veja o que você tá fazendo Você vai matar todo mundo Todos que vocês conheceram Não faz isso Você tá literalmente tentando dar uma vida de ilusão Abastecida Pela desgraça do seu próprio filho Toda felicidade é uma mentira Essa foi a rodada dele Agora é a Alice Eu vou colar nele e dar mais um tiro Aliás, não, eu vou dar um só Vou dar um tiro só Eu tenho vantagem por ter colado nele ou não? Sim Não dá de vantagem Não dá de vantagem Eva Tá, eu tirei o extremo Eu dei 10 de damage Você tirou o extremo? É Você encosta Ele tá tipo Falando Ele botou as mãos no ombro do Thiago Você encosta A sua A sua pistola no pescoço dele E Thiago, você vê O pescoço dele explodindo E ele cai Morto Na sua frente Ai, que triste No meio da frase Ele tava conversando com você E do nada você Você explodiu a garganta dele Ele parou de falar e morreu O Joey se abaixa e Nossa O Joey se abaixa e honra a morte dele Fica um pouco Pouco tempo ajoelhado Gente Eu vi isso Você vê que O Joey você se abaixa e olha pro Pro rosto dele assim Você vê que ele tá Alô? Alô? Oi Você vê que ele morreu Chorando Ele morreu Com um olhar desesperado Ele não tava com raiva Ele tava desesperado Ele tava tentando salvar quem ele ama Eu acho que o Luba caiu O Luba caiu A gente espera, perai Dá uma esperada pra ele voltar Ah, mas vocês podem interpretar enquanto isso Lisse Eu viro as costas assim e começo a andar Eu respiro Eu me sujei de sangue? Sim, bastante Estou todo cheio de sangue Thiago você tá bem? Eu tento limpar Eu tento limpar desesperado o sangue Vocês veem que a cada tiro que vocês davam O Lodo e os tentáculos em volta fugiam de vocês E agora com a morte do ferreiro Vocês veem o coração Kenan, dá um teste de escalar de novo, por favor O coração tá pulsando Estourando assim, quase explodindo Opa 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 Deixa eu ver se isso funciona Calma Opa Eita Alô Voltou, voltou Opa 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 Falei Falei Você só viu que... Você viu que o Ferreiro morreu com o olhar triste Desesperado Você percebe que ele morreu tentando salvar quem ele ama Ele não tava com raiva no olhar Ele tava com desespero Eu tirei bom Falei Eu falhei também Você me deu 80 Eu tirei normal Mestre Quem passou? Exposição paranormal é o que tá na sua perícia Você tem que tirar menos Não, é isso que eu quis dizer Exposição paranormal eu tirei normal Só que você tinha pedido pra eu dar um escalar antes Tudo bem Aham Eu falhei no escalar Você caiu Nessa intensidade E a mochila cai com você Com ela nas costas O coração tá pulsando E vocês que tiraram o bom na exposição paranormal Vocês Têm a impressão Vocês sabem Que o Santo Berço Tá com medo Ele tá desesperado Com medo de vocês Vocês sentem que o Londo tá fugindo de vocês Os sintáculos tão desesperadamente Desesperadamente É como se fosse uma Como se tivesse tendo uma crise Desesperado Ele sente porralado Gente No fundo ele era só mais uma vítima Também Tem que desesperar O coração não para Tem que desesperar isso Kenner Acho que tem que ajudar o Kenner Eu Eu carrego a minha pistola sinalizadora Eu coloco o cartucho dentro Kenner Você sente que você não vai conseguir mais subir Mas você acha que dá pra Dá pra montar embaixo dele Um pouco na frente Senão você precisa subir mais Pra conseguir Quando Quando eu caí Eu fiquei meio assim Em posição fetal No chão Tipo eu tô chorandinha Liz eu acho que o Kenner tá machucado Vem cá Eu não ligo mais pra esse lugar Thiago A gente precisa destruir isso daqui Não tem o que ligar Eu tô Eu tô com a sinalizadora na mão Carregando assim A gente precisa dos explosivos dele Não é essa pistolinha que vai destruir tudo Liz por favor ajuda Eu começo a caminhar devagarzinho Na direção do Kenner Posso ajudar também pessoal Kenner Ele não precisava ter feito isso Ele não precisava Filho da puta Filho da puta Kenner Não era mais Miguel Vocês não tão Eu levanto Eu levanto E eu dou um abraço Na Liz Vocês não estavam errados Ai eu abraço Eu ajoelho E eu chorando Muito muito Eu começo a montar Onde eu acho que dá pra montar Ali embaixo Dá um explosivos ai por favor Teste explosivos Eu falhei explosivos Vai tomando Não mas você pode Você pode Só dá um teste Tá você falhou Então você vai demorar Eu realmente falhei Não tudo bem Você tem quantos explosivos? 80%? Eu tenho 80% Eu tirei 94% Mano quantas vezes você falhou em explosivos? Seguindo Você tem 80% Tá Explosivos Ah eu tenho que tirar Eu tenho mais de uma vez? Não 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 Vocês veem o Kenner tremendo Assim chorando Tentando Ele erra uns fios assim Ele coloca de novo Ele tá muito nervoso Ele começa Ele tá demorando Pra colocar os explosivos assim Mas ele tá aos pouquinhos Colocando e instalando E ele separa Do lado Um detonador Um controlinho com um botão vermelho César Oi Você acha que O ferreiro tem Algum cristal verde no corpo? É gente pode dar uma olhada Boa ideia Vamo lá Vamo procurar alguma coisa no... Não encontrar Mais dois? Isso Nossa Eu acho que eu falhei Uh Tirei 13 Vale lembrar que todo esse momento É... não tá... não tá suave o lugar Tá tipo... Todos os tentáculos estão se movendo muito rápido É meio desesperador 13 Tá Você... você... Enfia as mãos assim Onde tem bolsos nas calças deles E você sente dois vidrinhos E eles fazem barulhinho Você puxa E tem dois vidrinhos de cristal verde completos Aqui Arthur Pega um pra você Boa Ok Tá Eu guardo Tá meio bizarro esse lugar aqui Parece que... Parece que a gente tá num mar de... De lodo Coisa horrível É eu não tô gostando nada disso Arthur Mas... pra ser sincero Essa almôndega gigante aqui me dá... Me dá mais medo Sei lá Kenan Eu não posso olhar pra ela O Kenan já tá na metade dos... Dos dispositivos assim Fala Kenan Você... Precisa de alguma coisa? Me ajuda Eu... Não eu tô terminando Cês... Cês deveriam ir embora gente Thiago Oi Não... Eu vou... Eu vou esperar com você Eu entrego o frasquinho de cristal pra ele A gente precisa guardar isso Se vocês se machucarem Tá tudo bem Fica com você Dá mais um teste exclusivo só pra... Só pra uma outra coisa Kenan Agora eu fui bem Esse eu peguei no corpo do ferreiro Calma aí Eu não sei usar isso Tá machucada É... Eu tirei só bom Quase... Quase extremo mas foi bom Tá É... Você... Como eu disse Essa C4 não vai... Não vai desmoronar a caverna Não vai nem pegar nas paredes da caverna onde tá Vai pegar só no bicho Então... Vocês podem... É... Vocês podem explodir Estando nessa sala meio de longe Ninguém vai... A explosão não vai pegar na gente? Não, porque é... O bagulho é enorme Cê tá vendo? O bagulho vai te abafar Esse círculo é... Tem... Tem 10 metros O círculo inteiro Tem 10 metros Então vocês vão tá... Mais ou menos onde tá o corpo do ferreiro assim Um pouco na frente Muito bom Thiago Eu acho que é bom você... Você... Passar... Na sua queimadura das costas Você caiu direto no cristal vermelho Tá tudo ferrado essa bosta Se você quiser tentar pode tentar, entendeu? Eu... Eu só acho que... Thiago Você sente... Olhando pro... Pro coração desesperado Puff Mais uma vez fica branco Só que agora... É como se ele estivesse... Gritando É como... Você sente como se ele estivesse gritando Ele... E é... Quase como se ele estivesse tentando se comunicar de alguma forma Você passa tipo... Cinco segundos em tudo branco Puff Volta Você perde duas sanidades Nossa senhora Thiago? O que que você tava falando? Thiago Nada... Não precisa... Não precisa dos cristal guardas pra vocês Thiago Não... Eu já tenho um Pode ficar com esse Você parou no meio da sua frase... O que que aconteceu? Nada... Tá tudo bem Só tem que destruir isso agora Eu dou uma olhada pro Joe e assim... Senhor Kennan, ainda falta muito tempo? Tá quase terminando Falta tipo... Você fala isso e ele... Conecta o ultimo E ele pega o dispositivo na mão O detonator Acabei de terminar É... É... A gente devia tentar... Tirar esse menino do Santo Berço O Senhor Veríssimo Alguém? Da caverna ou de Santo Berço? Alguém? Não, da conexão dele Da conexão A gente já tentou lá na cela, não lembra? Alguém... Alguém tem uma faca? Eu tiro essa minha faca Pode me dar? Tá bom Eu dou a minha É uma faca de CS Tô desconfiado É uma faca de CS Você tá com ela aí? Você tá com ela aí? Mostra ela não Mostra na vida real Ah Cadê? Ela não tá aqui Ah não, tá sim, tá sim Tá aqui ó Eu... Eu falo pra ele Isso é uma carambite no caso Onde? Deixa eu ver suas costas Levanta a camisa Você mostra o simbolo Você... Você tira o cinto, ele abre Você vê Que todo o lodo Começa a reagir Tentando alcançar Levantando assim E volta E... Ele reage muito O lodo fica todo estranho Quando você faz isso E o simbolo tá brilhando muito forte O vermelho Eu quero... Eu quero tentar Recortar Literalmente com a faca O... O pedaço de pele dele Eu quero arrancar um pedaço de pele dele Faz um... Nossa senhora Tá, faz um teste de destreza E você vai dar um dano no Thiago Pera, o que que você tá tentando fazer? Você quer tirar isso aqui de você? Eu não acho que isso vai dar certo Me empresta os cristais verdes aí Na hora... Na hora eu tiro a faca Eu falo Você pode não tentar A gente não sabe como é que vai reagir Tanto eu Tô conectado com isso Quanto você Você ainda tem alguma coisa Que dá pra gente tentar tirar Você também se sente conectado Você também se sente conectado Com essa coisa, viu Kenan Você sabe Você tem esse sentimento dentro de você Que se isso perecer Você também vai É só É só Vamos logo A gente tem que destruir Essa iluminação Me empresta os cristais verdes Thiago Depois que ele Ele cortar Eu passo o cristal por cima A gente não tem tempo, gente Só... Bora destruir, sério Eu coloco a camisa, coloco o cinto Só bora, bora Não tem tempo pra isso Quando ele tá colocando a camisa eu falo Você é burro, menino Você é burro Você tem uma chance ainda de tentar sobreviver Você tá conectado com isso por causa do símbolo Pode ser só por causa do símbolo Por que você não tira isso de você? Você não precisa morrer aqui Cara, quanto mais tempo a gente gasta Discutindo a possibilidade disso Mais resistente Todo mundo que tá aqui morrer Então tira logo, vai Mano, se eu tiro o cinto e... Vai, arranca Ok Descreva o que você tá fazendo Eu vou... Eu vou... Não precisa de ter Você vai fazer só o que você vai fazer Eu pressiono a faca E vou tirando Eu não aperto muito Eu aperto o suficiente pra tirar aquela Tipo uma primeira camada de pele, tá ligado? Você toma um de dano, Thiago Você arranca a pele E você vê brilhando Na carne embaixo O símbolo intocado Coloca a pedra Ah... Eu... Eu pego a minha blusa assim, ó Com a pedra E passo Onde... Onde encurtou Tá, você... Dá um D6 Em cima da queimadura Em cima de tudo? Você cura um De vida de novo, Thiago A pele vai se fechando E vai formando de novo a cicatriz No formato do símbolo Que tá brilhando ainda Tá Eu acho que eu... Eu guardo o bagulhinho Só volte logo, por favor Vamos tentar... Vocês querem tentar sair Com o Thiago do Santo Berço, sei lá De algum jeito? Gente... Bom, vamos fazer isso logo, gente A gente não tem muito tempo, vai Tá, então vai, vamo O Joey, ele... Você zero Eu vou correndo O raio de 10 metros O detonador tem um bipzinho Ele fica mais ou menos aqui Uhum De direção O Joey vai andando bem cabisbaixo Bem triste, tá De volta Antes de apertar o botão Eu ajoelho do lado do Miguel Eu... Eu volto pra perto do símbolo Pego o Thiago Puxo ele pra cá Eu tava meio em choque O Thiago sempre esquecendo, né mano? Falando com a mochila Eu... Eu ajoelho assim Do lado do Miguel Eu... Por que que você fez isso, cara? Eu dou um carinha assim No cabelo dele Eu viro E... Você tem o detonador na mão, né? Tem Você que vai apertar Tem que ser aqui mais ou menos É 10 metros Vocês tão... Tá bom Eu... Falou, gente Fica pra trás de mim Espera Kenan Fala Eu... Thiago vem aqui Eu puxo o Thiago mais pra trás É... Eu não sei o que vai acontecer Mas... Obrigada por tudo que você fez pela gente E... Por mim, principalmente Desde a última missão Ah, isso daí não é uma despedida não, né? Não... Pelo amor de Deus Quando a gente sair daqui você vai me pagar uma cerveja Todas que você quiser Eu também compartilho dessa ideia aí, Thiagão É isso, gente A gente pode brincar mais de louca Tá fácil, velho Tá fácil, velho Vamos lá, amor Vou brincar mais de louca E a gente pode fumar depois que sair daqui E eu... Please Mas... Falando nisso, você tem mais um cigarro aí? Ah... Acho que sim É, eu tiro o cigarro e o isqueiro se mudou pra ele A cara acender O cigarro Você acende o cigarro Um último cigarro Porque é o último Você liga Você liga O isqueiro Coloca o cigarro E... Você ganha mais um de seriedade de novo Você se sentir Normal Pelo menos uma última vez Talvez Normal Não Eu dou a última tragada Sim... Essa coisa Faz o olho pra cima Ela sopra Pode estourar isso daí, Kenan Eu... Eu viro e falo Cês tinham cigarros? Cês não teriam uma coxinha não, né? Tenho duas aqui Não, senhor Kenan, desculpa Isso aqui é... Ah... Nem fez Nem fez Leva uma coxinha A chat O Lodo O Lodo O Lodo Estaia a mão É eu fala Eu respiro assim Dão uma risadinha Cês todos então Se param Se prepararam de frente Onde Enemy É aquele coração batendo O Kenan com o dispositivo na mão Cê fala nenhuma coisa? Nada Eu só aperto Tá A gente vai então Então, pro intervalo, mas, calma, 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 antes do intervalo, a gente vai pro intervalo de 3 minutinhos, mas antes do intervalo, você olha pro detonador nas suas mãos, e quando você tá prestes a apertar o botão, você tem um sentimento estranho, um calafrio, você tem a sensação de que isso não vai funcionar, você sabe que o lodo é sensível a fogo, você sabe que os explosivos vão acionar, mas ao mesmo tempo, inexplicavelmente, isso não vai adiantar, você sobe o olhar em direção àquele grande coração preto, que tava batendo furiosamente, e ele parou de bater, ele tá completamente imóvel, É aí que vocês percebem, a movimentação das paredes da caverna, o lodo, os tentáculos se movendo, o Santo Berço não tava com medo de vocês, Mas, ele não tava fugindo, ele tava mudando, a caverna toda, parece rastejar, pra um certo local, um espaço, logo ao lado de vocês, Um espaço, onde um corpo tá deitado, o corpo que um dia, pertenceu ao ferreiro, o lodo escorre, pra cima, subindo pelos dedos, e entrando nas feridas, de queimadura, dos braços enormes dele, Começo a se mover, empurrando ele pra cima, o lodo subindo pelas pernas, flui pro interior da armadura, escoando por todas as frestas laterais do peitoral, Ele parece buscar alguma coisa dentro da armadura, e então, com uma enorme mão preta, ele remove a armadura, revelando, o símbolo, grande, vermelho, brilhando, no peito, O lodo sobe, pelo pescoço, rasgando, e puxando, o que sobrou, do rosto, do ferreiro, revelando só, o crânio exposto, ainda, com as faixas pretas, O lodo rasteja, subindo pelo crânio, como lágrimas pretas, invadindo os olhos vazios, É nesse momento, que você, tem certeza, o que tá na frente de vocês, não é o ferreiro, vocês, acabaram de invocar, o Deus da morte, E aí, voltamos, Nossa, tá bom, deve tá bom assim, né? Opa! Tá bom assim? Todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Eu vou pedir pra todos vocês, jogarem o teste de sanidade, primeiro. Claro! Já começamos sendo eliminado, que parelhão. Falhei! Eu tirei 99, cara. Tirei 13. Eu tirei 11! Eu falhei, mas com louvor, assim. Tá, quem falhou, toma, 4 pontos de sanidade, e tá em choque, e não consegue jogar a iniciativa, vai ficar em último, todo mundo. Quem, quem passou? Eu. Tá, o Arthur começa, então, entre vocês. Eu também. Arthur e Liz, então, começam. E agora o resto... 4 pontos de sanidade, mestre. Mestre. Ah, peraí. 4 pontos de sanidade, estão completamente em choque com o que acabou de acontecer. E agora, joga a iniciativa, quem... Pra ver depois quem que volta. Na próxima rodada, vocês perdem a primeira. Ah, tá. Nossa, que bicho foda. Eu fui telenormal. Tá. Então, peraí. Extremo. Ninguém. Bom. Ninguém. Normal, só o César. Tenta caro a iniciativa. Quem perdeu... Quem perdeu... Quem perdeu... Quem perdeu a sanidade, joga a iniciativa de novo. E aí, agora... Quem perdeu, joga? É. Quem perdeu... É pra segunda rodada, vocês perderam a primeira. Ok, ok. Ah... Iniciar. Normal. Tirei normal. Tá, então, vou lá. Todo mundo tirou normal? Deste 3 a ordem. Desculpa, eu falhei. Tá, então, é César, Arthur, Thiago e Joey. Vamos lá. Ah... Mas o Arthur não era como se... O Arthur tem mais que eu. É, desculpa. Não, eu quero saber só de quem... Falta... Ah... O Kenan tirou normal. O Kenan tirou normal. Isso, ok. Beleza, ok. Vamos lá. Ah... Eu quero vir um pouquinho pra trás e enfiar a... Pegar a minha molotov na minha mochila. Você pega a molotov na mão. Ok. Ah... Próximo. É Liz. Eu tava com a sinalizadora na mão, que eu tinha carregado ela. Isso. Não, você não tinha... Tá bom, tá bom. Eu carreguei ela. Carreguei ela. Você pode carregar. E eu vou dar um tiro. Ok. E... Foi bom. Você tirou bom? Foi bom. Deu dano. É... Cadê? Espera, desculpa. Um de dez mais um de três mais queimar. Eu dei sete... Mais três... Dez. Dez mais queimadura. Dez mais queimadura. Ok. Você sente que... O seu tiro pega mais ou menos no ombro dele. E começa a espalhar o lodo e queimar assim. Ele nem se mexe. Ele só... Vira o olhar pra você. E ele caminha. Em sua direção. Você tá travada. Você não consegue... Andar pra trás. Você tá completamente... Congelada pelo medo. Ele só estende lentamente a mão até você. E... Te segura pelos ombros. Faz um teste de constituição. Por favor. Por favor. A mão dele é enorme. Ele te segura com uma mão só pelo pescoço. Mas ele não tá te enforcando. Ele tá te levantando. Eu tirei bom em constituição. Ele te levanta. E algo acontece. Ele tá te colocando no ar. Ele olha no fundo dos seus olhos. Você vê o vazio da morte. E... De repente... Tudo para. Você olha ao redor. Tá tudo parado. Ele tá parado. O lodo tá congelado. O tempo parou. Todos os seus amigos estão parados. Nada se mexe. Eu consigo me mover? Eu consigo olhar pros lados. Você consegue se mover. Você sente que ele tá... Ele te agarrou de uma maneira... Tem tipo... Os dedos dele estão pressionando o seu ombro. É muito desconfortável. E você tá em cima... Tipo... Se segurando assim... Na mão dele. Tentando se soltar de alguma forma. Mas ele é muito forte. E nada se move. Eu consigo mexer na minha arma que tá na minha mão? Você consegue fazer o que você quiser. Você consegue, sim. Eu saco no meu bolso assim... Outro cartucho. Coloco na sinalizadora. Ok. E eu encosto no peito dele. Você não alcança. Eu deixo apontado pro símbolo mais reto que eu posso. Então meus braços assim presos. E eu atiro. Quando você vai apertar o gatilho... Você só... Não, nada acontece. Você aperta... E o gatilho meio que congela. E nada acontece. Liz. Quantos anos você tem? 28. Você tenta sair. Você faz de tudo. Você não consegue. Você passa... Uma hora tentando sair. Você não sai. Você passa um dia. Uma semana. Você não consegue sair. Você não sente fome. Você não sente sede. Você não sente cansaço. Você tá presa. E você passa 15 anos tentando sair. Com tudo congelado. E você percebe que o tempo não tava congelado. Ele tava passando muito, muito, muito devagar. As pessoas ao redor... Vem a Liz. Muito rápida. Ela tá fazendo um monte de coisa. Vocês veem ela gritando desesperada. É como se ela virasse um vulgo. E ele tá segurando ela. Liz. Escolhe. Você tem que tirar 10 pontos da sua força ou da sua constituição. Porque você envelheceu 15 anos. Eu vou tirar da minha força. E agora é o César. Vocês veem a Liz como um vulto. E Liz. A cada ano que você envelheceu. Você perdeu um de sanidade. Você tá enlouquecendo. É... É um conceito absurdo. Você não consegue estar presa por anos. Na mão desse demônio. Você perdeu 15 de sanidade. E agora é... O César. Liz. Que porra é essa? Eu dou um tiro. Foi normal. Pode dar o dano. Doze mais três. Quinze. Quinze. Sim. Você acerta o tiro. Ele entra na cabeça do bicho. E ele consome o seu tiro. Você sente que danificou o crânio um pouco. Mas ele tá bem. Gente, eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Vocês veem a Liz. É desesperadora. Mas você não sabe o que tá acontecendo. Ele só pegou a Liz. E de repente. Começou a virar um vulto absurdo. Mexendo a cabeça. É uma cena de filme de terror. É uma cena indescritivelmente bizarra. Todas vocês vão ter sanidade também. Eu vou de beijo, mano. Nossa, eu passei. Falhei. Falhei também. Eu falhei e eu zerei. Qualquer uma que você tire. Porque eu tô com... Ok. Que não, você tá louco. Você enlouqueceu completamente. Eu tenho quatro de sanidade e eu falhei. Vamos lá. Você perdeu três de sanidade, Thiago. Para com isso. Todo mundo que falhou perde três. Perde três. Você tá vendo a Liz. E vocês não conseguem enxergar ela. Mas ela tá envelhecendo. E é... Atormentador. Ah... Kenan. Eu vou pedir para que você faça um último ato de sanidade enquanto você tá são. É a última coisa que você pode falar, fazer. Antes de enlouquecer completamente e eu pegar o controle do seu personagem. Cuida bem dele. Eu já tô envelhecida visualmente? Ah... Nas suas mãos sim. Você tem rugas, sua pele tá enrugada. Seu cabelo tá ficando branco. Mas você tá agora com 45 anos, né? Não, não. Ainda não. Você não tá tão velho assim, ó. O que... O que que eu... Eu faço alguma coisa a minha escolha ou você vai pedir para eu fazer alguma coisa? Ah... Você escolhe. O Kenan é seu. Você faz uma última ação de sanidade. Posso só entender uma coisa, então? O que tava atrás da gente, o Almôndaga gigante. Ela parou de pulsar. Parou de pulsar. Ela tá imóvel. Eu vou... Eu consigo correr e tentar juntar os explosivos que eu botei embaixo dela, na minha mochila? Você pode sair correndo e pegar os explosivos. E quando você chega, você pega os explosivos, você olha, você percebe a situação que você tá. Você viu seu amigo voltando dos mortos. Completamente deformado, como um deus, como a própria morte. E você quebra. Você começa a rir. Você começa a enlouquecer. Completamente. E você tem... Uma mochila com explosivos e um detonador na mão. Você veste a mochila. Rindo. Gargalhando. E agora é o Thiago. Eu não perdi o round porque eu tava em choque? Você perdeu o round porque eu tava em choque, sim. Tento também tinha perdido. Tudo bem, agora já foi. Joey. Eu também tinha perdido o round. Arthur, você de novo. Eu vou começar a acender o molotov. Eu vou começar a acender o molotov. Você acende o molotov. Eu vou colocar ele no chão, sim. Você acende o molotov. Perfeito. Eu vou botar o molotov pra você aqui, ó. Tem o molotov na sua mão. Nice. Que bonitinho. Ah, Liz. Tá. Faz três construções pra mim. Uh, eu tirei o extremo. Ok. O tempo não volta. Ainda é aquela mesma tortura. Todos congelados. Você vê, ao passar dos anos, a posição deles mudando aos pouquinhos. Você, às vezes, tenta focar pra ver se algum deles se mexe. Você vê, talvez, um fio de cabelo mexendo um pouquinho. Muito rápido. Quer dizer, muito devagar. Mas isso não é suficiente pra manter a sua sanidade. Isso não é suficiente pra manter ninguém. Bem. Você envelhece. Mais. Sete anos. Meu Deus do céu, amor de Deus. E eu perco sete de sanidade? Você perde sete de sanidade. E deixa eu fazer uma coisinha aqui. Nossa, eu tô na merda. Elizabeth. Liz, agora você pode tirar a sua peruca. Seu cabelo tá completamente branco. Seu rosto enrugado. E essa é você agora. Eu vou enlouquecer na vida real. Você vê as suas mãos. Você olha pras suas mãos. Não são mais as mãos jovens. Você pensa em toda a vida que você poderia estar tendo agora. Você pensa em tudo que você poderia estar fazendo na sua juventude inteira. Trinta e poucos anos. É nada. Você era um bebê. Você viveu mais nesse momento. Do que a sua vida inteira. Todos os sonhos que você tinha. Tudo que você queria ter feito. Tudo se foi. É enlouquecedor. E a gente volta pro Cesar. Vocês conseguem ver a cor do cabelo dela mudando pra branco? Gente, a lista diferente. Eu não sei se a gente consegue tirá-la de lá. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu atiro. E foi normal de novo. Pode dar o dano. Nossa. Foi quatro, mas foi sete de dano. Sete de dano. O seu tiro. Entra. Bate no bom pro dele. É absorvido. Ele nem sentiu nada. Ele nem... Ele tá só... Segurando a Liz. Olhando pra ela. É... O... Kenan. O Kenan tá rindo. Ele tá... Com o... Detonador na mão. E ele vem rindo. E saltitando. Alguém tem uma coxinha aí? Alguém tem uma coxinha aí? Eu tô com fome. Adorei uma coxinha agora. E ele tá vindo... E a mochila tá preparada pra estudiar a qualquer momento. Ele tá vindo saltitando pra direção do Miguel. Ele tá vindo. Dá um abração aqui, amigão. Agora é o Thiago. Solta ela! Tipo, viro e dou dois tiros, véi. Três. Foda-se. Três tiros de PT, véi. Três tiros com... Uma penalidade de cada um. Porque você tá... Bem perto dele. E ele é enorme. Ele é maior ainda que o Ferreiro era. Tá. O primeiro, eu juro que eu tirei extremo. Porque eu tirei 17 e 18. Tá. O segundo, 48 e 30. Nossa, pesada. Normal. O terceiro, 70 e 46. Normal, extremo, normal, normal. Dá o dano e me diz quanto que eu sou extremo. É, danos separados. 19 no primeiro. 19. Ok. 19 no primeiro. Eu juro, eu vou tirar foto pra... Mano, 16 no dado. 19 de novo. Eu juro, por Deus. Eu tirei foto. Ok. Não, não precisa. Não, perfeito. Adoro ser carregado pelo Thiago, mano. Não, 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 não. Eu juro. Eu tirei foto isso aqui, véi. E o próximo pra compensar eu tirei seis. Seis? Tá. Os dois primeiros tiros que você dá acertam em cheio o crânio. Você vê o crânio rachando. Caiu um pedaço do crânio. Nisso, ele olha pra você e solta a Liz. Liz, depois de uma tortura de... Quantos anos você envelheceu? 22. 22 anos. Você volta à realidade. Você vê. Você viu as balas chegando lentinho. Entrou uma. Entrou a outra. Você assistiu aquilo por meses. Esperando o momento chegar. Você sentiu abrindo aos pouquinhos e... Voltou à realidade. Depois de muito, muito, muito tempo. É indescritível o alívio que você sentiu agora. Você vê o crânio dele vazando lodo por todo lado. Tapando o rosto, uma parte inteira do rosto. Ele tá vazando muito lodo. Ele olha pro Thiago. E vem... Agora é o joey. O joey vai dar tiro de espingarda nele. Primeiro tiro de espingarda do joey. Não, não é não. É o segundo. Ele dando o véio doido. Ele dando o véio louco. Foi bom, mestre. Você tem vantagem. Aí foi normal, então é bom. Quantas vantagens? Uma vantagem, sim. Porque você tá corpo a corpo. Então foi bom. Foi bom, pode dar o dano. Então, eu tô menos de 10 metros. Então é 4D6. 4D6. 6. Boa. 5. Soma tudo, me diz uma vez. 1. Ok, 12. 12. Ai, caiu. 18 total. 18? Ok. Nossa, mano. Você... Você quer falar alguma coisa quando você faz isso? Não encosta nela. Mentira. Você... Você... Você tá vendo ele caminhando pra cima do Thiago. Você mira no meio do símbolo. POU! O símbolo estoura quase completamente. Você vê através dele. Ele para por um momento. E começa lentamente... Se restaurar. Eu dou um passo pra trás. Agora é o Arthur. Ele se ajoelhou. Quando você fez isso, ele tá se restaurando. Sai de perto! Tá. Alguém vai... Alguém vai sair de perto. Tá. Agora é o... Thiago, Joe e Arthur, Liz. Primeira ação em anos, Liz. Eu esperei 22 anos por esse momento. Não tem graça. Cara, eu posso? Eu dou um passo pra trás. E eu aponto a pistola sinalizadora que ficou na minha mão. 22 anos. Na direção dessa múndega gigante. Ok. Puxa o gatilho. Você atira. Você vê o sinalizador. Ele até se mescla com a luz vermelha. Que tá vindo do símbolo. O seu sinalizador entra. E é absorvido. E nada acontece. Ah... Nem fudendo que eu esperei 22 anos pra isso. Mano, o Arthur agiu. O Arthur saiu pra trás e falou. Não, eu só levantei com a minha molotov e falei pra eles saírem só de lá frente. Mas eu não posso fazer a reação? Não, você pode fazer. A minha ação foi falar? É, pode ser. Você pode atrasar a sua ação pra fazer depois de todo mundo. Eu posso andar? Em reação a isso? Calma. É, sim. É, só esperar que ele vai depois de todo mundo, então. Agora é a vez do deus. Ele, o deus da morte, ele, ele tá... Você vê que ele tá fechando e o símbolo tá voltando, assim. Ele tá se restaurando. Ele passa a rodada só parado. Ele volta, ele começa a se levantar, assim, lentamente. E vocês veem que o símbolo tá quase fechando, mas não tá fechando por completo. Ele tá, ele passou a rodada se curando. Agora é o... Cesar. Mano, falamos de tiro, velho. Nossa, tirei 15. Isso é... Ah, isso é bom. 15, pode dar o dano. 6 de dano. 6. Você tenta mirar no símbolo pra impedir que ele consiga curar, mas você acerta no ombro e o seu tiro é absorvido. O Kenan... Tá... Ele segue andando, cantarolando e indo em direção com o dispositivo na mão. Posso segurar ele? Pode cantarolar como o Kenan, o Leo. Você canta o que ele quiser. Ele tá louco. Oh, Miguel! Quanto tempo! Eu não consigo segurar ele, mestre. Você pode andar. É só a sombra aí. Eu quero tentar segurar ele. Tá. Quando ele passou por mim. Ok. Você vê que ele tá, tipo, com o dispositivo na mão, assim, cantarolando. Posso segurar, então? Pode dar um teste de força. Falei. Você tenta segurar, você não consegue. Ele rira a sua cara e continua. Isso aqui, né? Eu quero... É meu amigo! É meu amigo, ele! Agora, Thiago, sua vez. Eu tô enlouquecido, véi. Três tiros de novo. Puto, né? Deve ser um bicho, véi. No lugar onde você tá? Hã? No lugar onde você tá. Você vai acabar... Não, é dois tiros. Eu continuo puxando o gatilho até se carregar porra do pente inteiro, véi. Só tem uma duas arma, então o terceiro vai em falso. Tá, você não tenta dar três tiros de novo, você dá dois tiros de novo e os dois não tem vantagem, você só dá dois tiros de novo. Três tiros de novo? Três tiros de novo, ele tá recuperando, tu, tu. Três tiros que atrasam o lodo, o símbolo abre mais um pouco de novo. Ele tá tentando voltar o símbolo e ele tá só... Ou o lodo estentaculozinhos aí entrando nele. O Tão só tá te puxando, véi. Parado, próximo, próximo. O Joe tentou agarrar ele na rodada, não conseguiu. Ah, era a minha rodada? Isso, é. Você agarra a sua rodada pra segurar ele. Mas você pode se mover se quiser. Eu ia tentar pegar ele de novo, então. Só vou... Só vou me afastar um pouquinho mais, então. Tá. Tô pra perto da Liz. Ok. Ah, Arthur, sua vez. Gente, eu quero tacar a molotov nele, mas o... O que não tá aí na frente? É a decisão agora. Ele enlouqueceu. Essa foi rodada, você falou isso, é a decisão. Você pode tirar ou não? Eu só vou esperar, não tem o que fazer. Tá, esperar? Ok. Liz, é sua vez. Você vê todo mundo se distanciando e você vê o Kenan indo com o dispositivo, retarolando e com a mochila cheia de dispositivos preparados nas costas. Eu não falo nada. Eu só coloco mais um cartucho da sinalizadora na arma e aponto meio que na direção do bicho, assim. Ok. Ah... E eu dou um passeio pra trás um pouco, eu me afasto do Joe e eu não... Tá bom. Ah... Como o Thiago deu os tiros impedindo ele de se fechar, ele continua... Ele só olha... Ele olha mais pra cima, ele tá numa postura mais... Mais ereta de novo, ele não tá mais abaixado, não tá mais ajoelhado. E ele olha pra direção do Kenan que tá vindo... Tá quase nele já. É o Cesar agora. Você vê que... Você sabe que o Kenan vai se explodir e vai pegar todos vocês. Gente, a gente tem que correr daqui. Eu acho que ele vai se explodir. E eu começo a correr. Você é a última... Tá, eu vou te dar uma segunda chance. Você é a última rodada antes de ele explodir. Ele é o próximo. Mano. Eu vou atirar no Kenan. Vantagem. Porque ele tá indo devagarinho, assim. Normal. Pode dar o dano. Nossa. É... Aqui. Foi 3 mais 8, 11. Mais 3, 14. Você vê o Kenan... Ele vai apertar... Toma um tiro no olho... Cai duro pro lado. Não tá de sanidade, Cesar. Caralho, minha boca ficou seca, bro. 16, falhei, mano. Fui pouco. Você teve que matar o Kenan. Você não queria. Você toma 4 pontos de sanidade. Mas... Ele caiu morto direto. E ele solta o... 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 Detonador. Agora é o Thiago. Eu quero gritar pra todo mundo correr. Corre! Todo mundo só corre! E o que você faz? Só isso? Eu quero correr pra cima dele. Você vai pra cima dele? Pega o detonador. Pode ir. Pega o detonador. Tá. Você pode vir até aqui e pega o detonador. Essa é a sua ação. Beleza. É o Joey. É seguro eu atirar com o Thiago ali? Ele se abaixou. É seguro, sim. Então eu quero dar outro tiro. Vai. Meu Deus. Eu falhei. Você tá desesperado. Você acabou de ver o Cesar matando o Kenan. Você sabe por que ele fez isso. Mesmo assim é difícil de... 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 Você dá um tiro. Até acerta, mas passa raspando. Pega um tentaculzinho assim. O tentacul volta. É... Alice. Eu... Eu vou dar um tiro no bicho e sair correndo. Pode dar. E eu tirei bom. Pode dar o dano. Eu dei... Dei 9 de dano mais queimadura. Ah... 9 de dano mais queimadura. Ok. Você acerta no... No olho. No outro que não tava destruído. Você acerta no outro olho. Você vê que... O... Dentro do crânio começa a brilhar mais vermelho ainda por causa do sinalizador. E ele... E você ouve o... O Lodo evaporando dentro da cabeça dele. Mas ele continua de pé. E o símbolo... Regenera completamente. Ele tá de pé na frente do Thiago. Ah... E eu saio correndo meio que pra lateral. Assim, até onde eu consigo chegar, mestre. Ok. O Thiago pegou o dispositivo. Ele tá de pé na frente do Thiago. Ele já terminou de se recuperar. E ele vai... Pegar... O Thiago... Pelo pescoço. Thiago, um teste de constituição pra mim, por favor. Bem normal, velho. Se você estiver normal... Você... Tá dando um ruído bem forte do Léo. Obrigado. Você... Congela. Tudo para. Você tá com o dispositivo na sua mão. Você vê os seus amigos desesperados ao seu redor. Você vê o crânio brilhando vermelho por dentro. Você vê eles fugindo. Você sabe que você pode apertar o dispositivo a qualquer momento. Mas eles ainda tão... A distância. Eles ainda vão ser... A única que talvez não seja... A Lisa ainda vai ser ferida, mas... Menos do que os outros. Os outros vão... Vão sofrer a explosão que tá... A mochila tá logo abaixo de você. Você tem muito tempo pra calcular. Você tem muito tempo pra pensar. O tempo não passa. Você envelhece. Para, Dando. Você tirou normal, né? Uhum. 36 anos. Tô com 69 anos. Você passa 36 anos... Esperando... Os seus amigos saírem... De perto da mochila. Com um dispositivo na mão... Com um detonador na mão. A sua barba cresce. Ela fica longa. Você vê a sua pele enrugada. Mas você continua. É o seu último ato. É a última coisa que você pode fazer. Você tá com zero de sanidade. E essa... É a sua última ação. Como uma pessoa sã. É esperar. É só o que você pode fazer. Agora é o Joey. Desculpa, não. Foi ele ou o Cesar. Cara, eu começo a lacrimejar. Eu acabo de ver o que aconteceu. Eu corro... Eu corro na direção da saída. Me relutando muito. Com uma cara de... Que não queria estar fazendo isso. Vocês veem que ao contrário da Liz. Que tava se debatendo. Indo rápido. Assim que ele foi pego. Ele tá só parado. Às vezes ele só faz um vulto pra olhar e volta. Ele tá parado. Esperando. Por anos. E anos. E anos. Com um detonador na mão. É o Joey. É o Joey. O Joey se dá conta de tudo que tá acontecendo. Abaixa a espingarda. E corre em direção a Liz. E segura o braço dela. E continua correndo mais pra... Pra adiante. Eu puxo ela com toda a força. Que tem. Liz senpai. Não olha pra trás. A gente precisa ir. Vamos embora. A gente precisa ir agora. Ele tá me puxando junto. Ele tá me puxando. Eu tô puxando junto. Arthur. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu só... Eu só... Estar correndo e... E merda! Merda! Todos vocês correm. A uma distância. De 10. 15 metros. Você, Thiago. Viu todos eles. Ao decorrer dos anos. Olhando pra você em desespero. Chorando. E correndo. Se empurrando um ao outro. Você esperou mais. 15 anos. Quantos anos você tem agora? 84. Com 84 anos. A sua pele completamente enrugada e magra. Você sente que finalmente... Eles estão numa distância segura. Você olha pra eles uma última vez. E o que você faz? Eu dou um sorriso. Eu fecho o olho. E puxo. Detanadeira. Você aperta. Você vê. Por mais algumas horas. A mochila se acendendo em uma grande explosão. Até que ela alcança. O Deus da Morte na sua frente. E... O vazio. Vocês todos veem... O Thiago ser consumido pelas chamas junto com o Deus da Morte. E a caverna começa... A tremer. Com o Lodo todo... Se dissipando ao redor de vocês. Eu viro as costas e eu começo a caminhar. Vocês veem os tentáculos desaparecendo. O corpo do Kenan também foi consumido pela chama. As pedras começam a... Cair. E aos poucos... O Lodo vai evaporando. Enquanto vocês caminham. Sentindo que a caverna pode cair na cabeça de vocês a qualquer momento. Mas vocês não tem força pra correr. Thiago, você pode só deixar a sua vida zerada e colocar... Inconsciente. Obrigado. Obrigado. Vamos, gente. César? Oi? Por qual lado a gente veio? Eu já não me lembro mais. Faz tanto tempo. Foi por aqui. Vocês... Caminham... Pelo que parece ser uma eternidade. Ou segundos. Vocês não sabem dizer o certo. O tempo... Não parece estar funcionando direito. Enquanto a caverna contrai. E expande. Ao redor de vocês. Mas vocês estão ocupados demais. Pra pensar nisso. Vocês sentem que a caverna tá prestes a esmoronar. Quando vocês finalmente... Chegam. Do lado de fora dela. Vocês veem... Santo berço inteiro. Em chamas. As pessoas gritando. Desesperadas. É uma visão infernal. E traumatizante. O céu tá... Queimando. Em laranja. Os gritos de desespero ecoam. Pela... Pela... Por todo... Por todos os lugares. Deixa eu colocar vocês aqui. É isso. E... Joey. Mestre... Vocês veem todas as pessoas correndo. Desesperadas. Gritando. E vocês... Não conseguem nem processar. As árvores estão todas em chamas. Os zúzidos buscam desesperadamente uma maneira de apagar as chamas. Que estão acendendo nos próprios corpos deles. Dentro da própria existência deles. Eles estão vazios. Procurando algum propósito. Com o santo deles arrancado dentro da própria mente. Gritando. Socando a si mesmos. Ao chão. O grito das dezenas de inocentes. Queimando em agonia. São enlouquecedores. Se um inferno de fato existe. Essa é possivelmente a imagem mais semelhante a ele. Que vocês jamais vão presenciar. Olhando. Correndo. De frente a vocês. O corpo do hoteleiro. Completamente carbonizado. Gritando os seus últimos gritos de desespero na vida. E apenas vocês. De pé. Enquanto tudo ao redor de vocês queima. Tudo é tomado pelo fogo. O que que foi que a gente fez? Eu vou pedir um teste de sanidade de todo mundo. Primeiro pelo Thiago. E... Eu vou botar os dois juntos. Mano, eu tirei cinco. Eu falei. E aí, eu não sei com quanto eu tô. Nossa, eu passei. Incrível que pareça. Eu tirei a idade do Thiago. Joey. Falei. Você toma. Quantos de sanidade você tem? Seis. Mano. Eram dois de seis. Eu tirei. Quatro. E um. Nossa. Você perde cinco. Todo mundo que falhou perde? Sim. Tá. Vamos pra saída, gente. Vocês veem alguém que vocês não reconhecem mais pegando fogo completamente. Talvez seja o Tecelão. Talvez o doutor. Socando. O cadáver. Da Sibeli. Que não tava pegando fogo. Mas no meio do caos e das chamas. Foi completamente... Desfigurada. Pela insanidade que esse local se tornou. Que não. Você pode apagar essa câmera, por favor? Ok. Só tapa ela de alguma maneira. Valeu. A Sibeli morreu? Morreu. Tipo, a gente não... Você só vê o corpo da enfermeira com o rosto completamente desfigurado. No chão. Enquanto vocês caminham pra fora. Vamos embora dessa merda. Não aguento mais. Santo Berço queima. Enquanto vocês abandonam ele. Tudo foi destruído. Como é bom... Ver árvores de novo. Não tem nada de bom aqui. As árvores estão todas queimando. Ainda assim é bom... Ver as árvores. Vocês caminham pra fora da cidade. E aquele caminho espiral ainda tá em chamas ao redor de vocês, mas a névoa não tá mais lá. É um grande túnel de fogo que leva pra fora da floresta. Vocês caminham por ele. Vazios. Vocês conseguiram. Vocês destruíram o Santo Berço. Mas vocês perderam muito no caminho. Isso não tá certo. Não era pra ter sido desse jeito. Eu pensei em todas as maneiras. Em como isso podia terminar. Em todos os cenários possíveis. Como a gente começou. Eu pensei tudo. E a verdade de Joey. É que no final das contas ele tinha razão. O ferreiro. Ele dedicou a vida inteira dele pra ordem. Mas pra quê? A que custo? Ao custo da vida dele? Porque é isso que tem nos custado. E eu começo a caminhar. Se esse é o final, significa que a gente não pensou em tudo. Não pode ter sido assim. Acredita, eu pensei. Por tempo suficiente. E eu vou embora. Vocês finalmente. Saem da floresta. E vocês veem ainda aquele carrinho. Ô, louco. Quem fez isso? Vocês veem ainda aquele carrinho azul. Nossa, foi muito sem querer. Não, relaxa. Vocês ainda veem aquele carrinho azul. Estacionado. Com todas as coisas de vocês. Quando vocês estão saindo. Vocês veem. Um carro chegando. E está sonando. Sai dele. O oficial Victor Roth. Da polícia. Gente, ele está pegando fogo. O que está acontecendo aqui? O que? O que aconteceu com ela? Ele aponta pra Elisabeth. Vocês estão cargando fogo na floresta? Ele olha pro estado de vocês. Vocês todos completamente ensanguentados. Machucados. O Arthur sem um braço. Ele só faz que sim com a cabeça. Confuso. E leva vocês. De volta pro. Aeroporto. Vocês voltam pra. São Paulo. Todos juntos. Todos juntos. E. Vocês. Tem uma missão pra completar. O Sr. Veríssimo. Entre em contato com vocês. E marca uma reunião. Na mesma torre. Que começou tudo. Vocês. Em outro dia. Chegam juntos. Arthur. Você fica. O que. O que você decide fazer? Eu. Quando eu chego na cidade. Eu queria. Ir falar com a Elisabeth. Ok. Então. Antes do aeroporto. Você. O Victor Rotti. Vocês entram no carro dele. E perguntam. Pra onde eu levo vocês? Você pode passar na casa. De uma. Da minha mãe. Esse daqui. O endereço. Ele leva você. Até a casa da Elisabeth. Você chega. A Elisabeth. Tava chorando. Pela morte do Brulho. E do resto da gangue. Ela olha pra você. Faz uma cara. De preocupação inexplicável. Arthur. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que aconteceu com o seu braço? Eu vou nela assim. E dou um abração nela. Ela tá. Em lágrimas. O que? Ela te abraça de volta. O que que tá acontecendo? Ela olha pra. 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 Pra Elisabeth. Ela tá assim falando. Ela tá assim falando. Ela tá em choque assim com a boca aberta. Tá bom. Tá bom. Ela cai em choro assim. Ela te abraça muito forte. Eu também te amo, Arthur. Eu também te amo. O Joey se aproxima dela. Senhorita Ivete. Eu queria pedir um favor. Ah. Sim. Pois não. O que que? Será que a gente pode fazer um. Um túmulo. Junto com os Galdérios. Perto do seu bar. Claro. 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 A gente pode ir lá agora. A gente pode ir lá agora. Ela entra no carro com vocês. E vocês vão. Até o. Sovaco seco. Deixa eu pegar aqui. Botar vocês certinho. Listo. Tá certo, né? Tô de olho só. Pronto. Vocês todos estão. De frente. Aos cinco túmulos. Do Christopher. Do Brulho. Do Gregório. E do resto da gangue. Eu quero cavar dois. Vocês olham pro. Pro quê, né? Vocês olham pro. Pro túmulo do Christopher. E tá lá. O relógio de ouro. Do pai do Thiago. O Joey quer cavar dois. Aham. Um pro Kenan e um pro Thiago. Deixa eu só puxar aí, Vete. A Vete tá com vocês. Vocês juntos com a pá. Do bar. Cavam dois novos túmulos. Vazios. Eu me ajoelho na frente do túmulo do Chris. E pego o relógio na mão. Você vê a foto do pai. Do Thiago. Um homem que lembra muito ele. Um homem que faria tudo. E fez tudo. Pra salvar. Os outros. Assim como o filho dele. Morreu sendo um herói. No túmulo do Kenan. Eu quero enterrar. A granada que ele me deu. E no túmulo do Thiago. Eu quero enterrar. A pulseirinha que o Joey tem. Dos amigos dele. E ele só quer honrar a morte. E dizer. Obrigado por. Ter ensinado o que é ser um herói de verdade. E que ele foi o. Que ele foi o melhor professor de todos. Arthur. Chegou perto do. Você tem um cigarro aí? É. Isso que eu ia fazer. Eu chego perto do. Do túmulo do Thiago. Eu tiro um cigarro assim. Eu taco lá. Eu pego um. Coloco na boca. Pode me dar um também. Pode me dar um também. Tem certeza? Tem. 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 Eu pego o cigarro assim. Aí eu dou uma tossida. Como é que ele gostava dessa bosta? Eu vou até a cruzinha. No túmulo do Thiago. E eu. Enrolo. O cordão. Do relógio. E ele fica pendurado na cruz. Eu sinto muito, meu amigo. E eu dou uns passos pra trás e. Meu joelho na frente. Da cova assim. Vocês todos. Desculpa. Pode falar. Aí, Thiagão. Por culpa sua. De roubar a porta agora nunca mais vai ser a mesma coisa. Valeu, irmão. Eu agacho. Apago o cigarro na terra. Deixo lá. E saio. Vocês. Eu vou. Desculpa. É. Não. Eu vou pros galderos. Pros cinco túmulos lá. Uhum. E aí, pessoal. Eu acho que eu falhei de novo. Eu perdi mais um. Desculpa. Daí eu levanto. Eu tô ainda ajoelhada na frente do túmulo do Thiago. Eu passo a mão na terra. Como se eu tivesse. Finalmente sentindo algo diferente. Eu vou honrar sua morte. Meu amigo. Em todos esses anos. Que eu. Fiquei olhando pra vocês. Eu pensei quantas vezes. Eu deixei de falar o quanto você era importante pra mim. E eu nunca consegui. Me desculpa. E eu me levanto. E... Vou até o César. Eu tô parado. Estático. Na frente da porta do sovaco seco. Você olha pra porta. Aquela porta. Que... Que... Começou. A... O laço. Que vocês criaram tão forte. Você... Percebe que... Era realmente impossível jutar essa porta. Porque ela abria pra fora. Nossa, como a gente é burro. Só isso que eu falo. Eu olho o César falando isso. E... Eu volto indo em direção ao carro do... Oficial. Vocês voltam então. Pro carro. É... O Victor nem tá mais com vocês. Vocês estão com o próprio carro agora. Mestre, eu queria fazer uma ação com a Ivete. Mas eu... Pode fazer. Eu queria só que ela ouvisse. Não quero que o pessoal escute. Tá. Você quer que eu monte? Todo mundo? É. Tá. Eu vou mutar aqui. Pera aí. Eu vou pedir pra vocês mesmos mutarem. Porque senão eu vou passar muito tempo aqui. Eu faço sinal. Ivete. E agora, Arthur? Agora acabou. Agora vai... Não vai ter mais sofrimento. Eu espero. Eu não faço ideia do que vocês passaram. Eu te explico certinho. Eu vou só terminar de resolver isso. Agora acabou de vez. A gente só vai finalizar tudo. Eu queria te perguntar uma coisa. Você sabe se a gente tem ainda... Algumas camisetas dos Calderes ali atrás? Tem. Tem. Tem um monte. A gente nunca conseguiu fazer o show, lembra? Eu vou pegar algumas. Pode ser? Claro. Tá bom. Pode desmontar ele se quiser. Só o Calder desmontou. Pode desmontar. Vem. Vocês veem o Arthur falando algo com a Ivete e ele passa por vocês e entra no sovaco seco. Alguns minutos se passam e ele sai novamente. Você vai com a gente? Você vai com a gente? Tem um caixinho. Eu achei... Eu posso? Claro. Você vê a Ivete ainda olhando para os túmulos assim. Ela vira de ombros assim. Arthur. Oi. Sabe que onde você for, eu vou junto. O sovaco seco não existe mais. Eu posso continuar o bar, mas não adianta. Eu não quero que os Calderes tenham morrido em vão. Seja para lá o que você está indo fazer. Eu quero fazer parte disso também. Você é a única coisa que sobrou na minha vida, Arthur. Eu vou dar um abraço nela. Pessoal? Tudo bem ela aí com a gente? Claro. Por mim tudo bem. Se é isso que ela quer. Mas que bem-vinda. Me dá só um segundo. A Ivete entra. No sovaco seco. Ela vai atrás do balcão. E ela volta com uma mochila. Entrelaçada com uma espingarda. Vamos. É para São Paulo, né? É, pessoal. Vamos. Essa é uma bela arma, dona Ivete. Obrigado. Obrigado. Vocês entram no carro então. E seguem ao aeroporto. Vocês encontram lá. O agente da ordem. Que passa as armas e equipamento de vocês. Vocês vão para São Paulo. E finalmente vocês têm a reunião marcada. Com o senhor Veríssimo. Que estava muito preocupado. Com vocês. Ele marca a reunião naquela mesma sala. Na torre. Alfa. Em São Paulo, na Avenida Faria Lima. A Ivete. E o Arthur. Alugam um apartamento. Em São Paulo. E a Ivete não vai. Para a reunião. Ela fica em casa. Vocês chegam mais ou menos juntos. No mesmo horário. E sobem. De elevador. Já se passaram alguns dias. Desde que tudo aconteceu. Vocês fizeram o que nesse tempo? Eu quero. Quando a gente tiver um momento só entre a gente. Eu quero sentar com eles. Pessoal. Eu estou bem com vergonha. Eu queria. Dar uma coisa para vocês. Não é uma coisa muito legal. Mas. Aí eu tiro da mochila. Um monte de camiseta. Dos galderos a botas. Toma. Obrigado Arthur. Eu não sei o número de vocês. Então eu peguei duas de cada tamanho. Três. Perdão. Significa que a gente é da mesma gangue agora. É. Se vocês quiserem. Eu vou ter que ir para a academia. Todo mundo era muito forte. É um segredo. Depois eu te passo a receita. Eu posso te ensinar alguns exercícios para usar com o próprio corpo. Cesar com. Tá. É. Hã? Alice está visivelmente bêbada. Eu estou entregando a camiseta para você. Ah. Camiseta do... Opa. Ia combinar muito com você. Uhum. Obrigada Arthur. O elevador abre. Vocês chegam no andar. E vocês veem aquele corredor. Naquela sala. E o Silveríssimo. De terno. Com a barba. Branca. Rala. E com o cabelinho bem cortado. Espero vocês na porta. A gente já vê ele, certo? Sim. Eu fecho a cara. E entro onde quer que ele esteja. Sem falar nada. E aí, amigão? Bem-vindos. Lembra de mim ainda? O que aconteceu com você? A gente tem muito o que conversar. Ah, se tem. Por favor, você vê que ele está visivelmente abalado. Com o rosto inchado, olheiras muito grandes. Ele está acabado. De longe ele parece anormal, mas quando vocês chegam ele está completamente destruído. É, você andou chorando, meu amigo? E entre. Por favor, senhora Veríssimo. Não era você que devia estar chorando, não? Não foi você que envelheceu e se dá pra... Por favor, senhora Veríssimo. Eu entro, sim. É a mesma sala da primeira vez, né? Sim. Eu estou tímido. Eu só estou com eles, assim. Eu estou colado no Joey. Eu presumo que você seja o Arthur. Sim. Muito prazer. Bem-vindo. Se puderem sentar, ele tosse e ele entra. Eu já estou sentado. O Christopher, ele... Ele olha pra vocês esperando uma resposta. É, ele morreu. Eu imaginei. O que vocês têm a relatar sobre a missão? O Thiago também. Eu sei. Eu sei. Você vê que ele está lutando internamente muito pra parecer forte, como ele sempre pareceu. Mas ele está aberto como um livro. Vocês veem um homem quebrado. Eu puxo do meu bolso um papel. E jogo na mesa, assim. E falo... Pega essa merda. Ele pega... E por favor... Não me contata mais. Eu entendo. As coisas não... As coisas não estão saindo como ninguém queria. A minha vida toda eu lutei contra o paranormal. A gente sempre se sacrificou na ordem pela vida dos outros. E está tudo caindo aos pedaços. Tem alguma coisa acontecendo no mundo. Todas as nossas missões estão sendo um fracasso. Eu estou perdendo... Todo mundo que é importante pra mim. Ele percebe que ele está sabendo demais. Equipe... Equipe E? É como vocês se chamam agora? É. Bom... Eu não posso forçar você a nada, Elizabeth. Ou a qualquer um de vocês a lutar pela ordem. Eu entendo a dor. E acreditem, eu sinto ela também. Mas se nós não... Tivermos aqui... Algo muito pior vai acontecer. Se você quer que eu continue lutando pela ordem, você trata de descobrir o que é isso aí. Junto com o papel que eu entreguei pra ele, está aquele papelzinho mega estranho que tinha o símbolo de Santo Berço e o símbolo da escola, que eu prendi junto com o relatório que eu fiz. A minha vida toda... A ordem é só sobre lutar contra a possibilidade que a nossa realidade possa ser invadida por essas leis e esses monstros irracionais e atormentadores. A ordem está completamente quebrada. Mas... Tem alguma coisa muito errada. Algo muito maior está em ação. Eu nunca vi isso antes. A ordem está completamente quebrada. Vocês ouvem então de um telefone de escritório do lado. Vocês só ouvem... Senhor Veríssimo. Ela chegou. Ele responde. Manda ela entrar. Algo muito maior está em ação. E a ordem precisa se adaptar. Se a gente sequer... Sonha com a chance... De salvar... Mais vidas... A gente não pode continuar da maneira que a gente estava. A gente precisa jogar com novas cartas. Vocês ouvem... Passos... Vindo do lado de fora. E de repente... A porta abre... E entra por ela. Mancando. E com um sorriso presunçoso no rosto. Uma pessoa de no máximo 15 anos de idade. Com cabelo preto curto. Ela usa um delineador preto. Nos olhos. Acompanhada de pesadas olheiras. E um olhar penetrante. Ela usa uma calça larga preta. Com algumas correntes e rasgos. Um dos braços... Está completamente cheio de tatuagens. Que vocês reconhecem instantaneamente como diversos símbolos exoterroristas. O outro braço está cheio de cicatrizes. Nas mãos... Tem vários anéis pretos. Com símbolos vermelhos. Ela também usa vários braceletes. Cheios de símbolos exoterroristas. E na mão... Ela carrega um grande livro... De couro escuro. Com a capa arranhada. Você reconhece instantaneamente, Liz. Essa é a Agatha. Ela olha pra você. Olha pra todos na sala. E aí? Sentiram saudade? E é aqui... Que a gente vai terminar... O Segredo na Floresta. Muito obrigado... A todos vocês... Por... Uma temporada incrível. Eu vejo vocês... Na próxima temporada... De A Ordem Paranormal. Foi uma experiência... Única... Absurda. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu tô muito feliz com tudo que aconteceu. Vocês são incríveis. E eu mal posso esperar... Pelas próximas temporadas... Dessa história. Mestre, só responde se a gente pegou o Bad Engine. Não existe Bad Engine. Vocês pegaram... O final... Existe o Engine. Existe o Engine, que foi o que aconteceu. Bad Engine é ser nós explodir tudo junto. O Bad Engine seria você explodir em todos ali. Isso é verdade. Obrigado a todo mundo por ter assistido. Obrigado a vocês por terem feito parte disso. E a gente continua. E palmas pro pessoal também das fanart. Total. Pelo amor de Deus. Pra equipe inteira. A equipe inteira que fez isso ser possível. Todos os artistas. O nome de todo mundo vai aparecer nos créditos. Isso foi o maior projeto da minha vida até hoje. E eu tô tão orgulhoso de ter feito isso com vocês. Obrigado. 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 Parabéns a todos. Parabéns a todos. Deixa eu falar. Claro. Não, pera, 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 pera. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. A gente vai se encontrar aqui no próximo sábado. Pra fazer uma conversa. Não vai ser uma sesão. Vai ser uma conversa sobre tudo o que aconteceu. O que vai acontecer com o cara dos personagens. E eu vou revelar alguns dos vários mistérios que vocês nunca descobriram. Sobre Santo Berço e tudo o que aconteceu. É isso. Rafael Maltes. Vamos lá. Mais uma última vez. Pro fim. Pode ir, Calango. Tomar no cu! Tomar no cu! Tomar no cu! Tomar no cu! Amém. Amém.